Beleza, galera? Bem-vindos a mais um ConnectCast. Chegou até aqui, não esquece, dá um like. Se puder, dá uma raipada no vídeo, vai ali nos comentários, chega para o lado, vai estar lá, raipar. Clica no botão, inscreva-se e comente para que o nosso conteúdo seja distribuído na plataforma do YouTube e mais pessoas possam alcançar o nosso conteúdo, tá bom? Então, fique agora aqui com o anúncio dos nossos principais patrocinadores. Pessoal, na minha última ida a Las Vegas para assistir ao UFC Noite, a minha passagem de avião saiu pelo menos 30% mais barata graças à NordVPN. Eu também pude assistir lá nos Estados Unidos os meus streamings preferidos, que são mais baratos aqui no Brasil, acessando NordVPN. Minha programação continuou sendo mantida, mesmo eu estando lá. Então, se você está em um determinado país e um streaming em algum outro país é mais barato, via NordVPN, você consegue acessar e garantir esse preço. Ou se você está num país onde uma determinada rede social é bloqueada e você queira acessá-la via NordVPN, isso também é possível. O melhor disso é que tudo isso é criptografado, ou seja, a sua privacidade é mantida e a segurança cibernética também. Isso porque a NordVPN identifica e elimina arquivos maliciosos antes do download. Tudo isso por R$ 9,55 nos primeiros dois anos e mais quatro meses extras. Então, se você quer ter mais acesso, mais liberdade para navegação, privacidade e segurança cibernética, a NordVPN te garante isso por apenas R$ 9,55. Faz o seguinte, clica no link aqui na descrição desse vídeo, experimenta por até 30 dias, porque dentro desse período, se você se arrepender, nós devolvemos todo o seu dinheiro. Beleza? Forte abraço. E eu apresento a você, mais uma vez aqui, com toda a honra, Andrei Maia. Prazer, cara. Prazer enorme estar aqui. Fiquei meio longe de você, que não sei cumprimentar. Prazer estar aqui de novo, acho que é a terceira vez, né? É, cara. E, pô, as outras duas foram sucesso. A galera elogiou de uma forma... Ah, legal. Fico feliz, cara. Só pensei em você quando eu vi esses temas novos que estão vindo à tona no mundo do esporte, do MMA. Falei, cara, vou esperar o momento certo pra conversar com o Andrei. E o momento certo é agora, porque tem dois assuntos que eu acho que tem tudo a ver com o seu ponto de vista, que é, a gente tá vivendo uma epidemia de Betis, as pessoas estão se viciando. Sim. E o estresse e a pressão que tem sido pra alguns profissionais que vêm aqui, lutadores, pra ser mais específico. Porque hoje o mercado de luta, a gente tava conversando aqui em Off, aí você, sobre o digital, né? Sim. O digital é gigante. Sim. O mundo da luta está no digital, mas ele tem um funil que é o objetivo final de todo mundo, que é chegar no UFC, que é apenas uma empresa pra todo mundo que quer entrar nesse mundo. Então, a pressão pra você chegar ali é assustadora. Sim, imagina. Assustadora porque a visibilidade é enorme e porque o funil é bem pequeno. Sim. E aí nós tivemos o caso de um lutador que, pela primeira vez, numa seletiva que o UFC possui, uma seletiva, um programa que é a entrevista de emprego mais bizarra que você pode imaginar, Andrei, porque ela é dentro de um ginásio do UFC, um galpão, com o octógono no meio, ambiente bem frio, sem música, sem nada, poucos convidados e o dono do UFC, o CEO, Dana White, sentado à beira do octógono vendo você lutar. Cinco lutas na noite. Quem vai ganhando ao final senta em cinco cadeiras e ele diz se você está contratado ou não, de acordo com o seu desempenho na noite. Então, é a exposição da exposição. Não basta vencer, tem que convencer. E se você vencer e não convencer, ele fala na cara de todo mundo que está ali na mídia que não quer. Você não é bom o suficiente pra estar ali por enquanto. Mas ele não fala por enquanto, é eu que estou falando. Ele fala, não quero você, não gostei do teu estilo, é tipo um aprendiz na base da porrada. E nós tivemos um brasileiro que na porta do octógono desistiu, no vestiário, pra ser mais exemplo. Pra essa seleção. Pra essa seleção. O cara sonhou com isso a vida inteira, é o que é o Moel Otone, e fazendo ali a mão, que se chama na gíria, que é botando a gás e a atadura antes de calçar a luva, ele desistiu, o matchmaker do evento foi lá, conversou com ele, ele falou, não, estou dentro, refez a mão, na hora de calçar a luva, desistiu de novo. O Dana White, no dia, deu um desabafo, tem pessoas que não foram feitas para estar aqui, e tem que chegar aqui pra entender que esse aqui não é o lugar dele. E ontem, na edição de ontem, o cara que estava para lutar com o Kemuel, lutou ontem, e o Dana voltou a falar, seu último adversário, desistiu, quando chegou aqui, entendeu que isso aqui não era pra ele, e você voltou aqui, venceu, você está contratado e tal. Cara, o que leva uma pessoa a sonhar com uma coisa e na hora de chegar ali, estou perguntando de maneira geral porque você não conhece a pessoa, sucumbir à pressão, o que é na nossa cabeça que faz isso, Andrei? Alexandre, na verdade você respondeu na própria pergunta. O que faz a pessoa sucumbir é uma carga emocional muito forte que ela não consegue administrar, ou não vem conseguindo administrar, e o colapso acontece naquele momento. E de onde vem essa carga emocional? Em parte vem justamente porque é algo que ela vê como sendo muito importante pra ela. É um sonho dela. Então assim, no final das contas, de fato, está tudo na nossa cabeça. É, 100%. Aquela resposta emocional toda que a pessoa tem, ela tem por conta de como ela vê aquilo, da importância daquilo, da história dela, do que ela construiu, do que ela vem buscando. Fazendo uma analogia aqui, igual a gente estava fazendo no off, me parece, pelo que você falou, eu não conhecia esse processo seletivo, não sabia que era assim, apesar de eu acompanhar o UFC um pouco, eu não sabia que era assim. Mas me parece que é como se fosse um concurso público, como a gente estava falando, só que tem muito poucas vagas. Muito poucas vagas. Então assim, aqueles concursos que é o quê? Vale para todo mundo inteiro. Isso. É um concurso público que a vaga é para o mundo inteiro, e tem o quê? Cinco vagas? Cinco vagas por edição. É ridículo. Assim, a concorrência é absurda. É absurda. Então assim, é uma questão de micro detalhes que pode fazer uma pessoa entrar ou sair, e é importante dizer que podem ser detalhes que estão fora da sua capacidade de controle. Tem uma série de aspectos na história de uma pessoa que pode fazer ela desempenhar um pouquinho melhor ou pior ali no dia, e são coisas que estão fora do controle dela. Vou dar um exemplo aqui, puxando para uma área que eu falo bastante. Se na noite do evento, um dos participantes dormiu mal, porque ele não tinha grana para ficar em um hotel bom, e ele ficou no hotel com a câmera ruim, e dormiu mal. O outro participante é de uma família que tem grana, dormiu, está lá na cidade, no melhor hotel, dormiu bem, dando um exemplo bem esdrúxulo. Tá bom. O simples fato de um ter dormido melhor que o outro já coloca eles em certa vantagem do que o outro. Especialmente quando se fala de um esporte, de uma atividade de altíssima performance. Sim. Exige muito foco, exige muita velocidade, exige muita concentração, exige muito autocontrole emocional, inclusive. Então, a gente está falando de um concurso nível mundial com pouquíssimas vagas. E um outro ponto importante que eu acho até legal o pessoal que considera participar dessa seleção entender. Porque enquanto você estava me descrevendo, me lembrou muito, fazendo uma outra analogia, com o que a gente estava falando também, que é o digital. Sim. No digital, a gente vê mais ou menos a mesma coisa acontecendo, que é o seguinte. Você pode ter muito conhecimento. Você pode ter um conhecimento muito vasto e muito profundo de um assunto. Mas se você não souber falar a língua do digital, se você não souber vender aquilo ali, você não é valorizado. Você nem é visto. Você nem é visto. Então, foi bem o que você falou. Chega um atleta lá, foda pra caralho, ganha tudo, só que ele não é vendável, talvez. Dana White deve olhar e falar ah, cara, esse cara é muito água de salsicha. O cara é foda, mas... Fudido, ganhou tudo. Me fala, não é uma luta que a galera vai curtir, não vai dar dinheiro. Eu entendo os motivos do Dana White, é o negócio dele também. Não vou ficar falando que é culpa dele. Mas o fato é que a pessoa talvez não tenha desenvolvido uma habilidade que também nem era papel dela. Ela está se desenvolvendo como lutadora, não como... Entretenimento. É, talvez, entende? Então, assim, aí vai de cada um assimilar isso da forma como fizer mais sentido pra pessoa. A pessoa pode falar assim, ah, então quer dizer que eu tenho também que trabalhar meu lado de... Qual que seria o termo? Entertainer. É, entertainer. Talvez sim. Sim. E se é isso que você quer, se é isso que você está buscando, talvez sim. Aí eu posso complementar pra você, talvez não. Tem. 100%. Pois é. Porque não tem conversa. Aquilo ali é uma... Aquilo é um show. É um show. Então, assim, você... O seu sonho tem que... E aí a gente volta num ponto que a gente estava discutindo também no off. A gente devia ter gravado off, né? Verdade, cara. A importância desses atletas de alta performance, qualquer atleta de alta performance, ter um acompanhamento terapêutico com um profissional capacitado de perto. Tem que estar na graça. Porque esse tipo de amadurecimento ele é feito justamente numa boa terapia. Com o amadurecimento, o que você quer realmente? Você quer se tornar um campeão do UFC? Você quer estar no show do UFC? Você quer ter seguidores? Você quer o dinheiro? O que... Que elementos exatamente você está buscando? Qual o seu porquê? Qual o seu porquê? Exato. Ou quais, né? Quais. Às vezes o próprio atleta não tem isso claro. Claro, né? Ele só quer muito, não sabe nem porquê, de onde veio, não sabe exatamente o que ele quer. E isso tem que ficar muito claro até pra você ter estratégias adequadas, né? Você fala assim, bom, não, eu quero participar do show, eu quero incentivar outros a participar da luta. Você quer incentivar outros a participar da luta? Maneiro. Existem outras formas de você fazer isso. Muito bom. Você pode criar um podcast, cara. Você pode ter uma escola, você pode criar uma rede, uma rede de escolas, de nanã. Você pode ter um milhão de outras maneiras de você alcançar esse objetivo. Então, às vezes, a pessoa também tem que ter claro, né? Às vezes, a gente, ao longo da nossa formação, é colocado pra nós pra seguir um caminho. Ah, você estuda, você faz vestibular, e você quer, não sei o que, não sei o que. Imagina o caminho no universo da luta, a mesma coisa. Você vai fazer isso, vai fazer aquilo, e a gente não para pra pensar os inúmeros outros possíveis caminhos que existem no mundo, cara. Perfeito. Então, eu acho que isso tem que estar bem claro, e isso por si só, ter esse entendimento, esse amadurecimento, por si só, já vai ser uma ferramenta mental que a pessoa vai usar pra se tranquilizar no momento. Quando chega lá na hora, ela entende porque ela tá ali, ela entende quais são as vantagens e desvantagens dela, o que ela realmente quer com aquilo. Ela entende que talvez existam várias outras opções, aquilo ali é só uma das opções. Ah, beleza, eu vou tentar, mas tudo bem se não conseguir, porque eu tô com aquele projeto, com aquele projeto, tô buscando aquilo. O problema é quando a pessoa não faz esse trabalho, não é culpa dela, claro, né? A gente ainda vive em uma sociedade que tem muito preconceito com terapia, e além disso, tem muita terapia mal feita, mas se ela faz esse trabalho, esse feijãozinho com arroz de amadurecimento dela própria, na hora que ela chega lá no vamos ver, é mais fácil dela lidar com aquilo, né? Senão, é justamente isso que acontece, a pessoa tá ali, ela quer muito aquilo, quer muito aquilo, quer muito aquilo, aquilo ali é a única chance dela. É claro que o cérebro vai ligar o sistema de alerta dele, o sistema de defesa, né? Tipo, amigo... Fuja! Isso aqui é a coisa mais importante da sua vida, é isso que o cérebro tá dizendo pra ele mesmo. E isso, sem dúvida, vai deflagrar uma série de respostas emocionais de luta e fuga, né? Química mesmo, né? Química, alteração no corpo, alteração no cérebro, frequência cardíaca, um desgaste no corpo, né? E que pode levar a pessoa a colapsar. Caraca! Um pânico, André, resumindo. É, pode atingir, a pessoa pode colapsar porque é muito intenso ou porque foi um processo cumulativo, ela tá ansiosa, 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 ansiosa. E tem vários estudos, Alexandre, mostrando, eu comentei isso em um dos episódios do meu podcast, eu estudei isso, gravei aulas sobre isso, até pra entender o que aconteceu comigo no ano passado, né? Mas, alguns dados bem interessantes, alguns estudos bem interessantes mostram que o estresse crônico, você ficar estressado de uma forma crônica, muito tempo, muitos dias, aquele estresse que vem, não vai embora, tá ansioso, que provavelmente é o caso de muitos atletas dentro desse universo, lá na luta, 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 luta. Essas respostas emocionais que são ligadas quando você tá ansioso, estressado, elas vão desgastando o corpo, vão desgastando. Eventualmente, isso pode se tornar tóxico. As próprias alterações que acontecem no corpo frente a uma resposta de estresse e ansiedade, elas podem se tornar tóxicas, levando à deterioração de uma série de mecanismos no corpo. Me corrija se eu estiver errado, eu acho que eu vi esse estudo e mostra, inclusive, que isso altera no tamanho do córtex das pessoas que sofrem estresse crônico ao longo de anos e aí a cognição vai embora, a memória vai embora, o cara fica... As áreas envolvidas com autocontrole... O cara fica senil antes do tempo. Isso. As áreas envolvidas com autocontrole, você se acalmar, você lembrar alguma coisa, você se manter focado, autocontrole de um modo geral, elas começam a deteriorar, são as mais afetadas. Que loucura. Começa a atrofiar e o que gera um ciclo vicioso, porque daí as áreas que você precisa para controlar as próprias emoções que estão desfuncionais, aí a pessoa tende a ficar mais estressada, mais ansiosa, o negócio fica mais tóxico, o negócio vai indo até chegar num ponto de colapso. Meu Deus. Então, é compreensível, como é que é o nome desse atleta? Que é Moel Ottoni. Que é Moel Ottoni, é super compreensível o que ele passou, sem dúvida, o caso dele, assim como de muitos outros casos, seria um caso que iria se beneficiar muito de um processo terapêutico de um modo geral. Sozinho não vai. É até possível, mas é difícil. É difícil até porque você precisa de informações específicas para entender você mesmo, para entender seu corpo, para entender seu cérebro, para regular o seu sono, para reformular, para ressignificar uma série de coisas. Agora, realmente, imaginando uma pessoa cujo objetivo único é entrar no UFC, considerando esse funil absurdamente pequeno, eu diria que a chance da pessoa ter uma enorme dificuldade do ponto de vista emocional é muito grande, não é, Alexandre? Porque, cara, imagina. Totalmente. É muita gente. É muita gente. Se o podcast acabasse agora, já teria um puta conteúdo mesmo. tão bom que eu vou te dar aqui um presente. Pô, legal. Obrigado. Aqui, ó, Hering, nosso patrocinador. Obrigado. Como você é um cara que está sempre trazendo coisa... Abre aí, deixa a audiência saber o que você ganhou. Eu estou vendo que é preto, falei, ah, beleza. E é, você adora preto? Eu uso bastante preto por causa de gravação, né? Você é um cara que está sempre trazendo coisa nova para a nossa audiência, Hering, assim como você também sempre traz coisa nova. Essa blusa aí, meu irmão. Fui para Las Vegas, só usei essa blusa, cara. Bonita, bonita. Irmão, não amarrota, prática, seca rápido, funcional. Você vai poder usar em tudo o que você quiser. Se você for aquele cara igual a mim, que gosta de ter um monte de roupa parecida no cabide, pegou e vestiu... Eu sou desse, eu sou desse. Eu tenho umas 20 camisetas pretas. Eu também, cara. Isso é vida, bicho. Vamos vestir, fui. Minha moleque fica... Eu adoro. Vai gravar? Cara, porque a gente está indo para uma festa falar, mas tudo igual. Um pretinho básico nunca é demais, né? Nunca é demais, cara. Pô, eu adoro. Obrigado, cara. Super vou usar. Agradeço a Hering. É, legal. Você é bom para fazer propaganda, hein, cara? É, cara. Sem isso, não tem podcast. É, entendi. Então, irmão, eu penso que o que você falou aí é um resumo de tudo que... Tudo que eu acredito em prol da saúde mental de quem trabalha com algo tão estressante quanto a luta. A luta por si só é o seguinte, André e eu. O meu trabalho, se nós dois fôssemos lutadores, o meu trabalho é causar dano em você e você vai causar dano em mim. Quem mais causar dano leva. Isso por si só já traz um funil natural que não é para todos os... Não é para mim nem para você, acredito. Não. Com certeza, cara. Eu entro no Twitter e não lá eu bato na hora. Não, não, não. Valeu, obrigado. Não quero levar nenhum soco. Pode ficar com a grana. Fica aí, velho. E aí, quando você bota isso e a exposição do digital, que é aquilo que a gente estava falando, às vezes a gente, pô, esse vídeo deu 50 mil pessoas, deu 50 mil views. Cara, 50 mil é um maracanã. Sim. Cheio de gente. Sim. Quando esse cara passa a ter noção da quantidade de pessoas que vão estar em casa assistindo ele e quando você entra, aí já imaginando um evento do próprio UFC num ginásio com vinte e poucas mil pessoas gritando, seja vaiando ou te ovacionando, cara, eu não imagino o quão preparada a pessoa tem que estar para poder passar com isso e, além de performar em termos físicos, performar na questão do entretenimento. Sim. Porque você trouxe essa questão e essa questão é... Hoje o UFC, cara, ele mede muito do atleta pela mídia. Uhum. Você tem que estar exposto. E muitos desses caras cresceram numa realidade onde ele só treinava e via no esporte a possibilidade de realizar-se como cidadão que paga suas próprias contas, que faz seu próprio dinheiro. E alguém está falando para esse cara assim, meu irmão, você vai olhar para o seu celular e vai falar sozinho, mas vai ter um monte de gente olhando. Faça mais vezes isso. Sim. Tem muitos que não fazem. É. Essa questão, Andrei, da pessoa botar na cabeça pela sua história de vida, cara, isso não é para mim. Sabe aquela coisa? Sim. Ela pode em algum momento se parecer com eu não mereço estar aqui por mais que eu tenha feito? Em algum momento você pode? Pô, com certeza, né, cara? Mesmo você tendo feito o que tem que ser feito para estar ali, você acha que algum desses caras fala cara, isso aqui é muito grande para mim? Tudo pode surgir na cabeça de uma pessoa, cara. Eu gosto de dizer assim, o cérebro humano ele é muito poderoso em vários aspectos. Ele, de fato, eu diria que é superior a de outros animais, mas a gente paga um preço por isso. Nós temos uma capacidade incrível, por exemplo, de simular situações na nossa cabeça. Se você quiser, você pode imaginar nesse exato momento você dentro de um avião. Você não está no avião, mas você consegue fechar o olho e se imaginar dentro de um avião, se imaginar lutando, se imaginar situações que nunca aconteceram. Verdade. A gente consegue criar na nossa cabeça situações que nunca aconteceram. Então, assim, a gente consegue criar toda sorte de visões e de perspectivas quer a gente queira ou não. E muitas vezes a gente cria percepções e perspectivas que, na verdade, acabam trazendo consequências ruins para nós. Como, por exemplo, você acabou de comentar. Às vezes, a pessoa pode chegar... Isso já aconteceu comigo antes. Você chega no momento, por algum motivo específico ou por vários motivos, você começa a construir a crença de que você não consegue ou que você não é capaz ou que você não merece. Não vai corresponder. Isso. Isso é muito comum, é um sintoma bem característico em alguns casos de depressão. Pessoas têm depressão. Um sintoma que eu, particularmente, sempre achei bem curioso é uma crença que a pessoa desenvolve de que ela não consegue, ela é incapaz, ela é inútil. Não é sempre, mas isso costuma aparecer. Então, veja, a depressão, por exemplo, assim como vários outros quadros clínicos, não é só uma questão de humor. A pessoa tem questões de humor, tem questões de concentração, cognitivas, tem questões de crença, de confiança. A gente não sabe ao certo de onde vem essa crença. A minha hipótese é a seguinte, Alexandre, pega um cenário no qual o indivíduo está muito estressado. Ele está estressado porque ele está tentando uma coisa e aquele problema não vai embora. O estresse nada mais é para o nosso corpo do que o nosso cérebro enxergando algo que tem que ser feito, caso contrário, você vai sofrer um dano. Então, estresse é uma mistura de medo com sensação de ter que fazer algo a respeito. Isso que é estresse. Agora, imagina que você está nesse estado continuamente. Então, o seu cérebro está enxergando um perigo, um potencial perigo ali no futuro, que talvez seja uma competição, seja uma prova, seja o resultado de alguma coisa, e está ali, você está estressado, está estressado, está estressado. Você está ali fazendo algo a respeito, está trabalhando, está treinando, e o estresse não vai embora. Eu acho que com a repetição desse tipo de coisa, numa situação em que a pessoa está muito estressada, muito ansiosa e o negócio não se resolve, isso, de certa maneira, serve como uma base para o cérebro aprender. Eu não consigo. Porque eu estou tentando, o problema não vai embora. Eu tento, o problema não vai embora. Eu tento, o problema não vai embora. E algumas vezes, de fato, se você está em um estado emocional negativo, vamos dizer assim, a tendência, e isso é bem demonstrado cientificamente, é a gente focar em coisas negativas. Então, isso vai se agravando, porque você vai vivendo estressado e você só vê coisa negativa. Aí, quando alguma coisa não dá certo, você presta atenção naquilo, você pensa naquilo, você rumina aquilo, e aí continua tentando, e aí alguma outra coisinha não dá tão certo, aí você catastrofiza aquilo, fica pensando naquilo. Eu acho que isso vai alimentando essa crença de eu não consigo. E o seu cérebro aprende, né? Aprende. Ele vai aprendendo algum pensamento disfuncional, digamos assim. É claro, você pode, de fato, ter algumas evidências que sugerem que a pessoa não consegue porque tentou um negócio ali e não deu certo. Mas, geralmente, existe um viés para olhar só o que não conseguiu, o lado negativo. A pessoa não olha o lado positivo, não olha os inúmeros aspectos positivos que ela tem na vida dela. Às vezes, Alexandre, a mudança emocional na vida de uma pessoa envolve uma simples, na verdade, não é tão simples porque é difícil, mas uma mudança no foco atencional. Se você fica prestando atenção em aspectos que você vê como negativos na sua vida, você vai evocar uma resposta emocional negativa, ruim. Se você presta atenção em aspectos positivos, você vai evocar respostas emocionais positivas. E é o tipo de coisa que é trabalhada na terapia. A pessoa para, reavalia, reconsidera, faz uma série de possíveis atividades para ela começar a enxergar o mundo de uma forma diferente. Então, com certeza, respondendo a sua pergunta, a pessoa pode chegar num ponto em que ela vai questionar ela mesma, vai duvidar dela mesma? Com certeza. E a pessoa, você me falou assim, isso é característico de quem tem depressão. Você me fez acreditar que a depressão pode ser um estado crônico e genético, não apenas, como você bem trouxe, uma questão do humor. Existem alguns indicadores que hoje já podem apontar. fulano tem um gene determinado que já dá a ele a possibilidade de ser depressivo muito mais do que o Andrei ou o Alexandre. Tem isso? Sim. A gente não sabe ao certo quais genes, esse tipo de coisa, ou pelo menos da última vez que eu estudei isso, não estava claro. A gente sabe que existe um fator genético. Então, se a gente for olhar em nível populacional e ver todo mundo que teve depressão e ver, tentar identificar se existe alguma semelhança do ponto de vista genético, tem uma série de formas de avaliar isso. A gente pega, por exemplo, gêmeos, um desenvolveu depressão, o outro não, os dois desenvolveu. Tem uma série de formas de você avaliar o componente genético de um transtorno mental. A gente sabe que existe um componente genético, mas é a menor parte. Eu não lembro qual o percentual. Se eu não me engano, eu estou com na cabeça uns 20, 30%, mas talvez seja até um pouco mais. Então, existe um arcabouço genético que pode predispor uma pessoa predispor ela desenvolver depressão. Não quer dizer que ela vai desenvolver. Mas a maioria de magador é ambiental. É. No final das contas, é um somatório. Tá bom. Assim, via de regra na existência humana, na neurociência, em todas as áreas de tudo ser humano, a gente acaba vendo que o resultado é uma soma da genética com o ambiente. É uma coisa que afeta a outra, sabe? Mas, de fato, em alguns casos, você pode ter um arcabouço que te predispõe, te deixa um pouco mais em risco. Quais genes, André? A gente não sabe dizer ao certo, mas um possível são os genes envolvidos, por exemplo, com a sinalização da dopamina, que é um sinal químico envolvido com motivação, ou a sinalização da serotonina, que é um sinal químico envolvido também com regulação de humor. Então, tem uma série de possíveis agentes aí, genéticos, que podem aumentar ou diminuir a predisposição da pessoa. Mas, grosso modo, os principais fatores são ambientais. e dentro dos ambientais, o componente, o fator de risco mais importante ou um dos mais importantes é estresse crônico. Então, eu posso afirmar que tem gente que é depressiva e nem sabe que é? Talvez. Talvez, assim, né? Porque, de repente, os gatilhos depressivos dela sejam diferentes daquele cara que fica em posição fetal no sofá. Varia muito, né? E é um outro problema que a gente tem na área médica, de um modo geral, quando se fala de diagnóstico. Quando a gente olha a depressão, ela é muito variada. Na verdade, aquele guarda-chuva todo que a gente chama de depressão maior, na verdade, devem ser diferentes tipos de depressão. Tem vários estudos trazendo evidências para isso. Tem depressões, então, tem mais de um tipo de sintoma cognitivo, tem umas que tem mais relacionadas ao humor, enfim. Então, a gente ainda não está no pé de conseguir dizer o que é o que, mas é bom que as pessoas entendam que depressão não é tudo igual. Existem diferentes tipos de depressão, então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. E sim, às vezes, a pessoa está dentro de um quadro de depressão e não sabe por que não foi avaliada, por que não teve uma... Porque não acredita. Não acredita, mas ela pode estar. Agora, o que a literatura científica, de um modo geral, mostra, Alexandre, é que o fator de risco mais importante para cagar a pessoa, do ponto de vista emocional, cognitivo, é estresse crônico. Acho que é um dos maiores venenos com os quais a nossa sociedade está tendo que lidar atualmente. Muito estresse, muita ansiedade, crônico, fica, adoece o corpo, adoece o cérebro, o cérebro tem áreas que atrofiam a capacidade da pessoa de funcionar direito, vai por água abaixo e ela acaba caindo naquele quadro que a gente chama de depressão. É, cara, eu vi pessoas que enfrentaram uma sucessão de estresses e eu ficava mais espantado com o fato da pessoa escolher ter vivido aquilo. Eu vou te dar o exemplo. A gente viveu a pandemia, durante três anos, quatro, sei lá, três anos, vamos botar aí, dois e alguma coisa. Logo na sequência, eleições. Irmão, eu tive amigo que ficou pregando contra ou a favor as questões que envolveram a pandemia e na sequência engatou em eleição, travando guerra com outros amigos. Eu falei, cara, esse cara está há mais de dois anos guerreando com todo mundo por causa de assuntos que não vão mudar em absolutamente nada quando você vai de forma objetiva a vida dele. Mas o vício do digital de estar participando, de querer estar inserido, de achar que se ele não falar ele está fora, ele não está no grupo, aquilo era uma doença. Eu falei, rapaz, você está ficando maluco, bicho. Uns dois assim. E aí você fala, cara, a pessoa está escolhendo se estressar. E se estressava mesmo. Se estressava de parar de falar com parente, de tudo. Como que a pessoa se livra disso, cara? É difícil. De novo, a pessoa tem que fazer um trabalho terapêutico de entender onde ela quer chegar com isso, por que ela está fazendo isso, o que está faltando. Porque às vezes, curiosamente, ela tem comportamentos que estressam ela, mas aquilo se iniciou porque ela estava estressada. O estresse tem uma série de consequências no comportamento das pessoas. no cérebro e, consequentemente, no comportamento das pessoas. As pessoas tendem a ficar, por exemplo, mais agressivas. Tem uns estudos mostrando, por exemplo, que quando um animal está estressado, ele agredir um outro alivia o estresse dele. Ah, perfeito. Então, assim, tem uma série de alterações que acontecem no cérebro. Tem uma descarga de dopamina quando ele divide aquele estresse com mais alguém? Eu não vou dizer que tem uma descarga de dopamina, mas se a gente for medir a resposta ao estresse com liberação de hormônios, como, por exemplo, o cortisol e a noradrenalina, que são dois sinais químicos muito envolvidos com a resposta ao estresse, a gente vê que o estresse diminui. Caramba! Frente a um ato de agressão do beta, digamos assim. Entendi. Então, às vezes, as pessoas... E, de fato, animais estressados, isso é muito bem demonstrado na literatura científica, animais, rato, macaco, humano, tendem a ficar mais agressivos quando eles estão estressados. Então, eu convido as pessoas a pensarem, é sempre bom a gente manter um radar ligado do o que você está fazendo e o porquê você está fazendo. Às vezes, passa batido. Por que eu estou fazendo isso? Às vezes, você está tendo uma postura mais agressiva com os seus colegas de trabalho porque você está estressado ou porque você está dormindo mal ou whatever. E isso, às vezes, está trazendo prejuízos para você. Quem sai ganhando de lidar com isso e tentar resolver é a própria pessoa. Eu associo isso de maneira diferente, mas ao fenômeno das bets. Sim. Porque eu vejo que hoje a gente já leu relatos de pessoas que entraram em um espiral de vício e depois aquele vício virou o estresse. Eu vi um cara falar o seguinte, eu estava estressado com o fato de não ganhar o quanto eu já tinha ganhado e não soube a hora de parar. E aí, perde tudo. parece conto da carochinha, mas acontece, a gente está vendo acontecer. Me fala um pouco da reação química que isso tem provocado nas pessoas, André. Porque a aposta sempre existiu. Sim. Sempre. Sim. Só que agora, eu acho que na palma da mão e com a velocidade de resposta que a gente tem, antigamente, a coroada ia para aqueles joques lá e iam apostar. Ninguém queria sair. Acho que o fato de você ter que levantar, andar, sentar, esperar, hoje você faz de casa ou de onde você estiver. O que isso tem feito na cabeça das pessoas? Onde você acha que isso pode levar a uma... Eu não vou falar epidemia, mas... É, isso aí, cara. É isso mesmo? Sim, uma epidemia de vício em aposta se ela já não está acontecendo. É mesmo, cara? É, cara. O negócio é assim... Me fala, bicho. Eu acho que as pessoas, eu não sei quando as pessoas estão conscientes disso, mas a gente está iniciando, já está vivendo uma questão de saúde pública, de saúde mental e financeira, uma questão grave em nível nacional. Eu não sei, assim, eu não tenho os dados em mão para poder afirmar que trata-se de uma epidemia, mas pelo que eu tenho visto e eu tenho tentado acompanhar isso de perto, o negócio está escalando, está aumentando, é exponencial, é muito dinheiro em jogo. Quanto mais dinheiro entra para essas empresas, mais elas investem em marketing. Hoje em dia, você tem até operadora de celular fazendo propaganda das bets. é influencer, é jogador de futebol, é time de futebol, é pessoal na internet, é operadora. Como tem muito dinheiro entrando, elas põem muito dinheiro para a venda. E assim, e aí, o que a propaganda está prometendo? Uma atividade altamente estimulante, facílima de ter acesso, na qual você talvez ganhe muito dinheiro. Isso aí, essa misturinha é muito estimulante para o cérebro. Que fique claro, pessoal, que apostas, de um modo geral, isso já é bem demonstrado, Alexandre, na literatura científica. Apostas podem viciar tanto quanto uma droga. É mesmo? Sim. Apostas podem viciar tanto quanto uma droga. E eu estou falando de apostas no cassino, que é uma atividade que tem pelo menos um grau de esforço maior. É. Você tem que ir no cassino, jogar. Agora, a gente está falando de ter um cassino no celular. Então, a meu ver, o nível viciante, o grau de potencialmente gerar um vício das apostas online é maior do que apostas tradicionais no cassino. É. Então, a gente tem uma atividade fácil de executar, acessível, altamente estimulante, não regulamentada. Isso aqui é o prato cheio para você criar em um país uma epidemia de vício naquela atividade. Caraca. Então, hoje mesmo, eu compartilhei nos stories uma notícia que tinham me mandado já há alguns dias. Eu não verifiquei se ela... Não, mas não duvido. Porque, na verdade, me mandaram a notícia de um outro veículo jornalístico. Do estatal? Não, primeiro mandaram de uma matéria do Globo e agora de um outro que eu não lembro qual que era. De um cara que vendeu o filho, velho. Ah, sendo preso porque ele vendeu o filho. Eu vi, eu vi. Então, assim, eu estou vendo só esse tipo de notícia está saindo o tempo todo. É gente que está deixando de pagar a conta para jogar. Usando Bolsa Família. E esse, Alexandre, eu diria que é um dos principais critérios para você falar assim, isso aqui é um problema de vício na sua vida. Se você tem uma atividade na qual a sua motivação para executar ela é tão grande a ponto de prejudicar outras atividades, é um vício. Isso, do ponto de vista, é um problema. Não é uma questão só de você querer muito ou não. O critério é, você quer tanto a ponto de negligenciar outras coisas importantes, sim ou não. Se for sim, é porque a gente está falando de um comportamento disfuncional na sua vida. Caraca. Que é o que está acontecendo na vida de muita gente. É um problema, cara, porque imagina, por uma pessoa, e quem se prejudica mais, Alexandre? São as pessoas de baixa renda. Sim. Porque são as pessoas que querem mais aquele dinheiro, que precisam mais daquele dinheiro. E aí imagina, a pessoa de baixa renda, está lá passando dificuldade, lutando, dia a dia, economizando dinheiro, tem conta para pagar, tudo em cima. Aí me vem um influencer que ela gosta, que ela confia, uma pessoa no digital, por exemplo, que ela confia, que ela admira, e pega e fala, olha, tem aqui esse jogo que eu ganhei 20 mil, eu botei, sei lá, eu botei sei lá quanto e ganhei milhares. Olha, analisa fora. Isso tem um poder, cara, do ponto de vista de estimular a pessoa a fazer muito grande. A gente está falando aqui de uma força social, que é uma das forças mais fortes sobre o nosso comportamento. Então, uma pessoa de baixa renda que precisa de grana, ela quer grana, ela não vê perspectiva de ganhar mais de uma outra forma. Aí uma pessoa que ela confia, que ela admira, fala para ela que tem um negócio que potencialmente vai fazer ela ganhar muito dinheiro de uma forma fácil e rápida. Ganhar dinheiro de uma forma fácil e rápida é naturalmente muito estimulante para o cérebro. A gente não tem estudos mostrando isso especificamente porque é difícil demonstrar por limitações metodológicas, mas eu especularia tranquilamente que traça de uma atividade que estimula muito a liberação de dopamina. Porra! Se a gente pegar todo o banho se a gente pegar todo o banco de estudos que estuda a liberação de dopamina e tudo mais, a gente vê que essas atividades no qual a recompensa é alta e o esforço necessário para alcançar ela é baixo, elas são muito estimulantes para o cérebro de um modo geral. E uma coisa curiosa sobre as apostas, o Alexandre, que eu acho que vale chamar a atenção, que eu comentei até, eu gravei um episódio do podcast só sobre isso, cara. Vai falando, irmão. Quem quiser saber mais sobre isso, quem quiser se informar, tem lá um episódio, eu fiz uma revisão da... Link na descrição do vídeo, vou botar o link na descrição do vídeo. Beleza, beleza. Eu fiz assim, para conscientizar as pessoas mesmo, fiz uma revisão até da legislação e trouxe o Beabá, como é que o negócio é, como é que afeta o cérebro. Mas um aspecto interessante do vício em apostas é que a pessoa não necessariamente fica viciada em ganhar, até porque o número de vezes que ela ganha é relativamente pequeno com o número de vezes que ela perde. Você poderia falar, pô, mas se ela perde a maioria das vezes, por que a pessoa fica viciada? Porque, na verdade, o que é realmente estimulante é o que vem antes da recompensa. A perspectiva, a antecipação... Esperar pela festa é melhor que a festa. Isso. A antecipação de talvez ganhar muito dinheiro daqui a alguns segundos ou daqui a pouco, isso em si é muito estimulante. Então, o que a literatura científica tem mostrado, diferente das drogas, inclusive, é que o vício em apostas na verdade é o vício no jogo. A pessoa fica viciada naquela sensação logo antes de talvez ganhar. Tem alguns jogos que, inclusive, eles são moldados de um jeito para fazer o jogo em si ser mais estimulante. Você vai acreditando que vai ganhar. Muitos deles, se você parar para pensar, eles sempre dão a sensação de que você quase ganhou. Então, esse jogo de caça-níquel, tipo o tigrim, mesmo quando a pessoa perde, o negocinho cai ali de um jeito que parece que ela quase ganhou. E isso vale ouro do ponto de vista de estimulação. O cenário no qual a pessoa tem a percepção de talvez ganhar 50% das vezes. Então, quando a percepção é de talvez sim, talvez não, 50%, tipo paroímpa na roleta, esse é o cenário mais estimulante de todos. Esse é o semandrei, qual que é a forma mais fácil de estimular o animal? Você dá recompensa para ele 50% das vezes, não é sempre. Meu Deus. Então, os jogos são elaborados para dar essa sensação de quase ganhar. Isso vale para o tigrinho, isso vale para o Blaze, isso vale para vários deles. Ou seja, tem uma ciência por trás da dinâmica do algoritmo. Com certeza, cara, com certeza sim, o jogo é desenvolvido assim como os algoritmos, as redes sociais, para manter a pessoa ali. Ah, esqueci de comentar um negócio, estava falando dos lotadores, vou fazer um gancho aqui de Instagram, com apostas online, com UFC. A gente está vivendo, o que isso tudo tem em comum? O que o Instagram, o UFC e as apostas online têm em comum? Eles todos estão dentro de um novo mercado que a gente chama mercado da atenção. É, porra, bicho, você agora tocou no ponto. Não sei nem o que vem por aí, mas vai. Não, é isso, o que movimenta o dinheiro atualmente? É a atenção das pessoas. Cara, Então, a luta do mercado atual é pela atenção, isso vale no político, olha aí as eleições de São Paulo. Não precisa nem ter proposta. Isso vale para o UFC, eles querem lutador que vai chamar a atenção das pessoas, isso vale para o Instagram, ele quer conteúdo, ele não quer que o conteúdo seja baseado em evidência científica, ele quer o conteúdo. Ele quer o conteúdo. O que funciona é o conteúdo que vai chamar a atenção. O algoritmo mudou na última atualização, eu tenho aqui um Reels de um cara da meta dando uma entrevista e ele falando, hoje nada impulsiona mais o seu conteúdo do que o encaminhamento dele para outras pessoas. Sim, sim. porque a intenção da meta é fazer uma rede interligada onde todos estejam consumindo o tempo todo. É. Olha que doideira. É uma briga, cara, é uma briga de faca. O Mark Zuckerberg, ele é tão ligado que a atenção é o novo ouro que ele está para liberar aí gratuitamente a IA desenvolvida pela meta que espanca o chat GPT de acordo com as últimas informações. Eu esqueci o nome, cara. O nome é até engraçado, mas ele vai botar gratuitamente. É como se fosse o GPT-4 que ele vai fornecer gratuitamente. Ou seja, o que ele quer? Ele quer todo mundo ali. Sim. Todo mundo pesquisando ali. Na rede dele. Na rede dele. Porque dali você deriva para outros segmentos que também são dele e a atenção está toda voltada para ele. O mercado da atenção, cara. É o que movimenta o mundo hoje e do ponto de vista de saúde isso é um problema porque as pessoas ficarem engajadas em alguma atividade que exige foco o tempo todo isso está longe de ser o natural. Estressa o cérebro no máximo. Com total, cara. Assim, a gente precisa o natural. Se a gente for... Pense como eram os seres humanos há alguns milhares de anos atrás. Nem milhares. Algumas centenas de anos atrás. Como é que era a rotina das pessoas? Você acha que a pessoa ficava ligada o tempo todo em alguma coisa? Não tinha como. Vamos diminuir isso aí. Vamos para 80, meu irmão. Você tem quantos anos? É, menos que 80, hein? 37. Então, você nasceu em 80, hein? 80, lá em anos 40. Ah, eu diria 80 porque em 80 você já tinha... Ah, não, década de 80. Década de 80. Ah, década de 80. É, porque ali foi o... Talvez foi a última década 100% analógica. Sim. Então, a nossa vida ali já era completamente diferente. Bem diferente. Era outro planeta. Verdade, verdade. Por exemplo, eu cresci... Eu acho que até um pouco depois da década de 80. Sim. Porque a internet se popularizou ali. Se eu me lembro bem... 90 e pouco. É, eu fiquei com 2000 na cabeça. Pouco antes, pouco depois. 2001 foi o bug do milênio, lembra? É, o bug do milênio. Vai dar ruim a internet toda, vai cair. E o mundo mudou muito, né, cara? Hoje em dia, se a gente não toma cuidado... Inclusive, isso é uma discussão importantíssima quando a gente fala de educação dos mais novos, né? Eu com meu filho de 14 anos, eles estão crescendo num mundo completamente diferente. Tudo bem que a gente pode falar isso de todas as gerações, né? Na nossa época, falaram... Ah, não, agora tem a televisão. Realmente, as coisas vão mudando. Na velocidade. Agora as coisas estão... É muita informação chegando na gente o tempo todo. E é muito... Mais importante de tudo, é muita informação atraente. Esses algoritmos todos, eles sabem exatamente o que te mostrar. O Instagram vai te mostrar o que você quer ver. O TikTok vai te mostrar o que você quer ver. Exatamente. Enfim, por aí vai, né? As apostas vão fazer você engajar, fazer o que você quer, ganhar dinheiro e fingir que você vai ganhar dinheiro. Então, assim, no final, a gente tem muitas opções muito atraentes. Então, é muito fácil você ficar o tempo todo ligado para a gente que trabalha no digital, inclusive. E isso pode ser incrivelmente estressante, cara. Uma das coisas que eu fiz para eu melhorar, inclusive, foi colocar limites numa série de atividades. Hoje em dia, eu me dou muito mais tempo, às vezes, para não fazer nada. Como desestressar o cérebro? É, acho que a gente tem que se reeducar, de certa maneira. Então, deixa eu dar uma ilustrada aqui numa situação. Você acabou de falar aí, ó. A gente tem que se reeducar. Muitas vezes, o cara chega do trabalho, cansado, do trânsito, parará, senta e pei. É. Provavelmente, ele não vai estar descansando, dependendo do que ele consumir. Sim. Cara, hoje, para correr e para assistir, eu foco em podcast. Porque aí é uma conversa. Sim. Não tem o dinamismo dos 60 segundos. Os 60 segundos é que são bichos, irmão. Porque acabou, outro, outro, outro. E quando tu vai ver, passou uma hora. É, eu não consumo mais, cara. É. Já faz um bom tempo que eu cortei. Olha, se não é 100%, é 98% esse tipo de material. Porque você vai passando e não vai nem vendo. Eu optei. Eu acho que a gente tem que se dar em momentos de lazer. A gente tem que se dar momentos. É importante você ter momentos de lazer. Momentos que você faz coisas que você gosta, que você vai estudar coisas que você gosta. A questão é que tipo de atividade você está executando nesses momentos. Eu cortei, cara, vídeo... Vídeo curto, né? É, vídeo curto de TikTok, de Instagram. É exatamente isso. Você entra ali e fica vendo cachorrinho, gatinho, ou orével, coisa engraçada. Você fica, quando você vê, passou, sei lá, uma hora. Uma hora. E você está com uma sensação de cansaço, né? Você está tipo... É um cansaço mesmo. Porque você, para o cérebro sustentar foco atencional em qualquer atividade, isso é um processo ativo. Ele tem que ligar uma série de mecanismos que vão inibir certas áreas, vai aumentar a atividade de outras áreas, e é difícil sustentar isso. É como se você estivesse ficando equilibrando vários pratinhos. É como se você estivesse estudando, vamos dizer assim. Exatamente. Não é só porque é prazeroso que não vai cansar. É. As pessoas confundem, né? Elas acham assim... Ela faz coisas... No trabalho, faz coisas que ela não gosta. Pra ela, o descanso é fazer coisas que ela gosta. Beleza. Isso pode até ser um tipo de descanso. Mas, em alguns aspectos, você não está descansando. Você está sustentando o seu corpo ligado, o seu cérebro ligado de uma maneira que vai impedir que ele se restaure em alguns aspectos. E isso contribui pra pessoa... Eu falo tanto que acho que minhas cordas vocais começam a falhar. Isso contribui pra uma sensação de cansaço, né? Tem água aí ainda? É, acho que eu preciso de um pouco mais. Isso pode contribuir pra fadiga que as pessoas estão enfrentando, né, Alexandre? A galera está... Cadê a água aqui? Não está aí, não? Não, né? Acho que não. Pega lá a gelada pra ele. Está no ponto cego. Fala aí, ô. Então, sim, né? As pessoas não sabem nem descansar, Alexandre. Na verdade, a gente desaprendeu, cara. Desaprendeu a descansar. Nem sabe, ninguém ensinou a descansar. E você recomenda o quê? Pra pessoa que queira descansar o cérebro dela. Eu lembro que você, da última vez que falou aqui, falou, Alexandre, deu 18 horas, apaga as luzes o máximo possível, sai da tela do celular, se tiver que consultar o celular, diminui o brilho e tal. Mas eu diria numa situação assim, durante o dia, num sábado, o cara não está fazendo nada. O que é uma boa coisa pra ele? Ah, eu acho que ele pode ter como uma regra, né? Assim, ao longo do dia e tal, horário que ele estaria mais ativo, ele alternar atividades, né? Ah, eu gosto de ver série. Beleza, vê um, dois episódios, para, vai fazer uma outra coisa, vai dar uma caminhada. Sei lá, não precisa nem ficar uma hora fazendo outra coisa, mas alterna, né? Dá um tempo pro seu cérebro respirar. Porque às vezes a gente, a série é muito engajante, você curte, você quer ver, mas aí você não percebe, você fica ali, cara. Você fica ali, você fica, 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 fica. Você termina o dia e está tipo, ufa, você está exausto de ver série, né? Então, acho que é importante as pessoas criarem o hábito de fazer pausas mesmo, de atividades que elas não gostam e de atividades que elas gostam também, né? Eu tento alternar, né? Então, por exemplo, um sábado, que é meu dia de descanso, eu acordo, aí eu vou lá, sei lá, às vezes eu quero ver um filme, aí eu vejo um filme, aí eu vou, paro um pouco, vou tomar meu café da manhã, aí eu vou ler um pouco, aí talvez eu veja um episódio de alguma coisa, e aí eu vou, sei lá, na feira, vai alternando, né? Eu não lembro qual foi a última vez em casa que eu fiquei offline, em casa. Offline, nem olhar por cinco minutos. Off, off. Totalmente off. Totalmente off. Não lembro, você lembra? Ah, cara, lembro, eu tenho feito bastante, eu tenho feito bastante, off assim, do celular. Off do celular. É, é uma delícia. De falar assim, ó, hoje não olho. É uma delícia, cara. O Papa pode mandar, lá do Vaticano, mandar o WhatsApp, fala aí, Alexandre. É, é uma delícia, cara. Porra, Papa, não quero falar contigo, não. Assim, tá aí, né, acho que é um bom pontapé inicial, né, pras pessoas que querem, talvez, iniciar um processo de reeducação, pra melhorar o bem-estar e se desenvolver de um modo geral, talvez seja moderar o celular, crie regras pro seu uso do celular, por exemplo. Sim. Então, vou fazer pausas no trabalho. Beleza, assim que você começar a pausa, não pega o celular, fica alguns minutos, sei lá, só, tipo, relaxando, assim, relaxando o corpo mesmo, que seja alguns segundos, né. Uma atividade que me ajudou muito, cara, no meu processo de recuperação foi meditação, mindfulness, né. Que legal, cara. É, putz, cara, aquilo ali fez milagre, assim, pra mim. É, tem aplicativos, tem vários, nenhum deles me patrocina, as pessoas perguntam. Pode falar. É, não, eu falo, assim, cara. Qual que tu usa? É, eu, eu particularmente uso Lojonk, o nome dele, porque o meu psicólogo indicou, tem outros que eu acho que tem o mesmo propósito, são bons também. E como é que funciona? É uma meditação guiada, você põe um áudio. O cara vai te falando. É, tem um cara, tem vários lá, tem áudio de vários, né, tem um que eu gosto em especial, uma coisa particular, que o nome dele é Lama. Ele tem uma voz agradável, assim, e é uma meditação, assim, que te treina a tirar o foco de onde quer e você esteja deixando o foco, e coloca o foco em você, e além disso promove um relaxamento no seu corpo, você mexe a respiração. Isso é tão difícil. Cara, mas cinco minutos, Alexandre? É. Cinco minutos. Não, não, chegar nesse estado, eu vejo como tão difícil. No início, no início é difícil justamente porque a gente está habituado a ficar toda hora ligado. É. Aí que está o ponto. Isso. E aí você tem que treinar o contrário, você tem que treinar a desligar. É o tal do FOMO, né? É, o que é o FOMO mesmo? Eu esqueci o que chega a dizer. Tinha um negócio desse. Afinal é missing out. É, isso, é uma ansiedade que você tem de ficar longe, né? De ficar longe do que está acontecendo no digital. É um treino, tudo é um treino, Alexandre. As pessoas, às vezes, elas estão muito engajadas no celular porque, sem perceber, elas se treinaram para ficar engajadas no celular. Ela está fazendo isso há um tempão. O cérebro ficou muito bom em fazer isso. É. Agora é uma questão de você treinar o sentido oposto, né? Sim. E tem várias formas de fazer isso, várias estratégias. Uma que eu particularmente acho interessante é essa meditação. Tem esses aplicativos e elas são curtas, cara. E às vezes, Alexandre, não é assim, ah, eu vou ter que ser um meditador profissional para ter resultado. Às vezes, em uma semana, em poucos dias, meditando um pouquinho por dia, você já nota uma diferença absurda, cara. Você está sem os pensamentos intrusivos, você está mais relaxado, vê o lado positivo. Isso, cara. Isso tudo que a gente falou que pode estar meio capenga, autocontrole, desligar do trabalho e relaxar e tudo mais, você treina com esse tipo de atividade. A meditação mindfulness, ela não é um negócio esotérico. É um treino. É um treino mental. É um exercício. Inclusive, no áudio, você ouve, ah, agora, presta atenção no seu corpo, presta atenção no seu tórax. Vou baixar ao final da conversa o aplicativo. Cinco minutos, cara. Tem uns áudios lá que são cinco, três minutos, cinco minutos, que você faz ali um pouquinho no dia, no intervalo de uma coisa para outra. E pode ser provavelmente transformador, cara. Hoje em dia, eu consigo desligar. Às vezes, até é demais, assim. Eu sumo do celular e é isso aí, velho. Eu não fico me martirizando por causa disso, não, cara. Eu acho que a gente tem que colocar limites, porque senão a gente não respeita os limites do corpo. Vai ter alguém chamando a gente de maluco, porque a gente trabalha na internet e está falando pessoal maneirar na internet. Mas essa é a realidade, cara. O cara não passa o dia inteiro grudado no meu conteúdo. Então, se o meu conteúdo for escolhido por ele, que ele tem uma hora para fazer isso, mas que isso não impeça ele de fazer nenhuma outra coisa na vida dele. Sim, com certeza, cara. Eu acho que é um dos motivos até pelo qual eu particularmente gosto de podcast, que é um tipo de conteúdo que me parece um pouco mais saudável de consumir. Não tem aquele estímulo bizarro. É, não é aquele negócio. Pelo contrário, você tem que ter paciência para consumir um podcast, irmão. Isso, exato. Então, eu acho que você está ajudando a pessoa a treinar uma outra coisa que as pessoas não estão treinando. Exato. É até uma resistência que eu tenho de produzir os vídeos curtos. Eu penso assim, pô, beleza, é o que a galera quer hoje, mas eu estou contribuindo para a galera ficar nessa de aguentar. As pessoas são intolerantes. São intolerantes. Há muitas coisas, há tédio, mas inclusive há conteúdos mais longos que um minuto, cara. É, cara, eu estava com um colega meu esses dias e todas as conversas dele que chegavam no WhatsApp, ele ouvia no Viva Voz e na Velocidade 2. Caralho, eu fiquei maluco, André. Falei, meu irmão, você está maluco? Sabe? Falei, você entendeu ele tudo? Falei, porra. É, é. Imagina que essa pessoa não vai nunca conseguir ouvir alguém que queira desabafar com ele porque essa pessoa vai falar na velocidade que a gente está falando aqui, meu irmão. É, exatamente. Você entendeu? As pessoas talvez tenham até dificuldade em sustentar um diálogo mais profundo, mais longo, né? Porque, cara, tudo na Velocidade 2. Falei, caralho, irmão. É. E a pessoa pega, vicia, nem sente que viciou. O meu irmão, ele tem uma fábrica. Cara, um dos principais colaboradores dele saiu da empresa porque falou que ia ficar rico no Tigrinho. Olha que loucura, né? Caraca, está brincando. Isso eu vi. Falei, cara, fulano saiu. Falei, por que? Tigrinho. Falei, não estou acreditando. Você tem noção? Uma loucura. Porra, estou voltando mesmo. Falei, está voltando o quê, irmão? Um abraço, já tem gente no lugar. Olha que loucura, André. Uma loucura, cara. Assim, é o tipo de coisa que está acontecendo, que vai acontecer mais. E foi curioso porque as apostas, eu fui dar uma olhada na legislação. Eu não sou da área de legislação, não domino, né? Mas eu fiquei surpreso com a velocidade de como a atividade foi legalizada, cara. Não se expande se daqui a pouco tiver um Tigrinho estatal. Putz, cara, aí eu vou chorar. Apesar de que eu vi rumores ou até alguma notícia de que a Caixa ia ter a própria aposta. Por isso que eu estou falando. E assim, eu acho que a gente tinha ido no sentido oposto. Tigrinho.gov, já pensou. Porra, é tipo vender droga sem nenhum critério de regulamentação, cara. Eu vou, só para não parecer moralista aqui, eu vou dar o meu ponto. Eu não sou contra apostas esportivas porque eu vejo uma diferença. Eu vejo que na aposta esportiva, por mais que também vicie, e eu tenho ciência disso, tem transparência. Não tem um algoritmo que vai te fazer perder ou ganhar. Andrei versus Felipe. Apostei no Felipe. Se Felipe ganhar, está claro. Se Felipe perder, também. O Cassino Online, eu já tive proposta para anunciar aqui, na época da Blaze. Eu falei, está maluco. Eu não confio, eu não consumo, eu não faço. Vou botar alguém para fazer. O Cassino Online não tem transparência nenhuma, Andrei. Sim. Até porque, quando você vê aqueles negocinhos rodando ali, você nem sabe o que tem que ficar na fileira para você ganhar. O que cair é o que o algoritmo te der. Apertar um botão e torcer para ganhar. E torcer para ganhar. E eu vi uma reportagem onde uma pessoa ganhou 60 mil numa porrada só e o dinheiro ficou bloqueado porque a empresa entrou em contato com o banco avisando que foi um erro, botou na justiça. Ou seja, nem quando você ganha, era para você ter ganho. E está sob júdice a questão. As apostas esportivas têm algumas diferenças, de fato. Uma delas é isso, no qual o jogador tem que saber quais são as chances de ganhar e perder. Porque se o nome disso tem um termo técnico lá. Esse tipo de aposta foi legalizada. Agora... E eu sou a favor. Cada um joga o que quiser. Mas, Alexandre, tem um ponto. A gente tem que sempre levar em consideração o que trata-se de... Assim como qualquer outra droga, por exemplo. Que tem um potencial aditivo. Um potencial de gerar um vício, que a gente chama. Um distúrbio do jogo, que seria o termo técnico. Então, assim, isso quer dizer que se a gente não tomar cuidado em nível social, isso pode trazer danos para nós, de um modo geral. Então, você pode ter... E o que tem nas apostas? O que eu vejo de perigoso nela? A gente tem ali, nas apostas esportivas especificamente, um negócio que eu vou chamar aqui, só para ficar mais claro e didático, como se fosse um empilhamento de recompensas. É uma atividade no qual ela já é muito recompensadora. A pessoa gosta de acompanhar aquele esporte. Ela tem interação social em relação àquele esporte. Fala com o Zé Mirana. E agora, além disso tudo, já é uma atividade muito recompensadora. Ela tem a possibilidade de ganhar muito dinheiro. Sim. A pessoa participar de uma apostas esportiva e fazer ela ficar viciada? Não. Mas a gente tem que entender que talvez fique, em alguns casos. Então, a gente tem que ter alguns mecanismos de regulação para proteger as pessoas mesmo. Alguns mecanismos de trava, talvez. Tipo assim, a pessoa está começando a jogar um valor que não condiz com o ganho dela. Talvez... E tem alguns países que tem isso. A pessoa só pode jogar até 10%. Tem mecanismos que permitem a pessoa jogar. Tem regras, né? Você tem que ser maior de idade. E você só pode jogar até X% do seu ganho de acordo com o que foi declarado na receita e tudo mais. Caraca! Para evitar que as pessoas... Porque como é que você vai saber quem é a pessoa que está tendo problemas da que está jogando de uma forma saudável? Na hora que você conseguir diferenciar, já é tarde. Verdade. Do jeito que está. Ah, como é que eu sei que aquele está com dificuldade? Ah, ele está pagando... Ele está usando o dinheiro que ele usa para pagar a escola do filho para jogar. Pô, mas o negócio, então, já está bem grave, né? Já chegou num ponto que a gente não queria que chegasse. Sim. O ideal é a gente ter mecanismos que travem o negócio ali antes de chegar, né? O meu ponto é que, por exemplo... Andrei tem lá a audiência dele, eu tenho a minha. Com as apostas esportivas, eu não consigo falar, ó, estou ficando rico com a aposta tal. Não. Ah, sim. Entendeu? Sim. Aquela questão que você falou e eu corroboro de maneira brutal, digamos assim, é que a responsabilidade do estímulo social que você tem a partir de uma audiência, ela é gigante. É. E poucos têm essa responsabilidade. Pô, mas, cara, tem que ter. Porque a partir do momento que um lutador do UFC fala assim, ó, cassino online aqui, galera, acabei de ganhar 100 mil. Irmão, tu vai fazer uma galera acreditar nisso. Sim. E vai ferrar a vida de uma galera. Na esportiva, tu já não faz. Tu vai falar, ó, as odds estão pagando tanto para fulano de tal e tanto para fulano de tal. E se você ensinar como fizer, seu canal cai, porque não pode. Então, essas diferenças me dão uma tranquilidade. Não, aposta esportiva, beleza. Cassino online, irmão. É. A pós-sportiva realmente tem uma dinâmica diferente. Diferente. É diferente. O cassino online é brutal. Do ponto de vista temporal, inclusive. Temporal, exato. O cassino online é brutal porque você mente para estimular e, a partir da perda de quem crê, você ganha. Porra. E, irmão, é o supra-assumo da crueldade. É cruel, né, cara? É o supra-assumo da crueldade, irmão. É um mecanismo cruel, assim. Eu, genuinamente, cara, eu não teria coragem. Sim. Sabendo o que eu sei, eu não teria coragem de vender um negócio desse, cara. De vender o cassino online, eu também não. Eu não teria coragem. Podem me cobrar se deveria vender. Já me ofereceram também. Sim, para mim também. Um tempão atrás, acho que foi lá em 2000. Muito tempo. Quando começou a popularizar mais, né? E, assim, cara, eu não tenho coragem, velho. Porque eu sei que eu estou muito mais prejudicando o número, as pessoas, do que eu ajudando. Quem você está ajudando realmente é o dono do negócio. Quem realmente vai ganhar, garantido, quem realmente vai ficar muito rico com o tigrinho e o blazer, são os donos do negócio. Verdade. Matematicamente falando, não tem como todo mundo ganhar. A tendência é todo mundo perder, com exceção dos donos do negócio, né? Agora, realmente, a aposta esportiva é uma dinâmica diferente. Eu não sei quanto que a literatura científica traz do potencial aditivo dessa categoria, apostas esportivas, né? Eu estou falando dos dados de apostas de um modo geral. A maioria deles estão relacionados à cassino, de fato. A cassino. Cara, o negócio é bruto. Cassino online não é... Bom, a gente não vai ser mais patrocinado. Não, mas... Eu já falei tão mal. Já recebi oferta e já neguei todas. Juro, te mostro no WhatsApp quando saí daqui. Sim, sim, sim. E era de um grande player no início, quando todo mundo tinha. Flow tinha, todo mundo. Uhum. André, a gente falava no off aqui sobre a questão do esquecimento, concentração. Você falou, cara, é normal. Até onde é normal, brother? Porque eu esqueço o nome toda hora. Difícil dizer, assim. Para dizer se o seu é normal ou do fulano ou do Beltano, tem que ser feita uma avaliação clínica com um profissional treinado, geralmente um neurologista. Porque às vezes a pessoa tem alguma suspeita de ter algum quadro de demência, né? Sim. Quadro de demência... É aquele quadro de doenças neurológicas no qual a pessoa tem dificuldades de memória, de coisas relacionadas à memória, de um modo geral, né? De lembrar, de formar novas memórias. E tem várias doenças que podem levar a um quadro de demência. O mais famoso é a doença de Alzheimer. O mais comum é a doença de Alzheimer, que costuma surgir, ficar mais evidente após os 60 anos. Depois dos 60... O principal fator de risco para essas doenças, para a demência, é idade, envelhecimento. O envelhecimento é o principal fator de risco. Você com 40 e poucos anos, eu diria que é pouco provável que seja o seu caso. A maior probabilidade é estresse, essas coisas. É, existem inúmeros fatores que podem levar a gente a ter dificuldade de memória. Falta de sono, estresse, ansiedade. Todas as questões que você mesmo já me relatou nesse episódio ou em episódios anteriores, né? Então, às vezes, né, a gente identifica alguns sintomas. E eu acho que a gente está vivendo num mundo no qual a gente sempre... É uma tendência natural, a gente tenta classificar as coisas, né? É claro, botar na caixinha. Caixinha. Então, eu sou da caixinha tal, sou da caixinha tal. Às vezes, você não está em caixinha nenhuma. Você é só uma pessoa que está passando por uma fase, que tem como consequência, talvez, alguma dificuldade em relação à memória. O sono faz parte, chama isso de vida mesmo. Mas isso não necessariamente quer dizer que está dentro de um quadro clínico sério e relevante, né? O mesmo vale, Alexandre, pegando aqui o gancho, para a TDAH, cara. Todo mundo é TDAH? Exatamente. Assim, a TDAH está na moda. Está na moda. As pessoas, elas não conseguem assistir um vídeo longo, não conseguem assistir uma aula... Só TDAH. E falam que é TDAH, assim, de uma forma bem leguiana, né? Cara, isso aí ficou ridículo, cara. Está todo mundo falando, desculpa o meu TDAH, eu sou TDAH. Pessoal, o TDAH é um quadro clínico sério, é um transtorno mental sério, que acomete em torno de 5% da população. É uma minoria. É uma minoria mesmo, irmão. Ah, mas eu tenho todos os sintomas. Ter os sintomas de TDAH não quer dizer que você tem TDAH. Por exemplo, falta de sono gera todos os sintomas de TDAH. Então, você pode estar tendo dificuldade de concentração, dificuldade de organização, impulsividade, porque você não está dormindo bem, ou porque você está ansioso. Ou tem um milhão de outras possibilidades que podem explicar essa dificuldade que as pessoas estão tendo. A gente, inclusive, discutiu bastante, né? Que é o hábito que as pessoas criaram, sem perceber, de ficar vendo vídeo curto. De prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo. Beleza. Telefone na mão, televisão ligada. Fala com alguém, mexe, manda um vídeo. Seu cérebro ficou muito bom em prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo. E por falta de treino, ele ficou... Não está tão bom em prestar atenção em um estímulo mais longo. No específico. É, daí a pessoa senta para ler um livro que é um padrão de estímulo completamente diferente e não consegue falar, eu tenho TDAH. Meu amigo, você não tem TDAH. Você só está com hábitos ruins. Você dorme cinco horas por noite e está falando que tem TDAH. Você não tem. Exatamente. Exatamente. E aí, o negócio agrava quando as pessoas saem tomando estimulante, né? É. Toma Ritalina, toma Vem Vance, sem ter feito uma avaliação. Muito grila. E aí, vira um ciclo vicioso, né? A pessoa começa a piorar. Ah, então, isso tudo dentro de um cenário, Alexandre, de... Eu acho que as pessoas estão nessa... Estão tendo muitas dificuldades por vários motivos, né? Dificuldade de concentração, dificuldade emocional, dificuldade para dormir. As pessoas estão sofrendo em algum grau por vários motivos. Muitas vezes, o que ela precisa é promover mudança de hábitos na vida dela. Ela não sabe disso. Ela não sabe quais hábitos estão ruins, quais hábitos deveriam ser e nem como mudar. E, em cima disso, as pessoas ficam tentando explicar os próprios sintomas. Eu entendo isso. Pô, igual você estava fazendo, né? Pô, estou com dificuldade de memória. Será que é demência? Provavelmente, não. Provavelmente, alguma outra questão de ansiedade, ou estresse, ou sono, ou tudo junto, né? E é importante a gente saber reconhecer essas coisas, né? Claro. A gente fala, pô, legal você perceber a sua dificuldade. Pô, não estou bem aqui, não estou bem ali. E o que será que é? É um outro exercício que eu convido as pessoas a terem, Alexandre. A prestar um pouco mais de atenção em você, né? É. Toda vez, uma receitinha para todo mundo. Toda vez que algo melhorar ou piorar, presta atenção. E tenta entender por que melhorou ou piorou. O que você fez antes? O que você fez no dia? O que você comeu? Você tomou café? Você não tomou café? Como é que foi o seu sono? Você estava ansioso? Você estava ansioso? É esse tipo de trabalho investigativo que permite você se compreender muito bem, fazer ajustes benéficos, né? Sim. As pessoas não prestam mais atenção, né? É. No corpo, como elas estão, o que está rolando. Verdade. E é interessante. Engraçado, eu vejo que essa questão do prestar mais atenção, ela é mais preservada na galera da minha idade do que nos mais jovens. É, eu acho que sim, eu acho que a nossa geração, isso que eu estava dizendo, né? As gerações mais novas, elas estão crescendo num ambiente hiperestimulante. Hiperestimulante. De novo, não é só que são muitos estímulos, são muitos estímulos muito atraentes. É. São muitas plataformas, são muitos tipos de vídeo interessantíssimos. Então elas estão crescendo numa geração, no qual elas ficam hiperligadas. E se você está muito ligado no mundo externo, você não vai prestar atenção no mundo interno, não dá tempo. Você não se dá oportunidade. Que jovem que você vai ver, tipo, parado assim, só relaxando e viajando a maionese, você raramente vê. Raramente. Com o celular na mão. Com o celular na mão. Toda hora, não tem pausa. Um outro ponto que a gente fala e observando, eu acredito que possa haver um equívoco, que é a geração de hoje se alimenta melhor. Eu acho que a nossa geração aprendeu a importância de se alimentar melhor. A geração mais nova come o que for mais rápido. Sim. Cara, se você parar para fazer um experimento no seu campo de possibilidade, no seu meio ambiente, começa a olhar a molecada. 20 a 30. E vê se eles comem melhor do que você em termos de cuidado com o que vai comer. Cara, quando eu parei para observar, eu falei, não. É, eu não vejo... Olha, os jovens, eu sou professor universitário, né? Isso. Eu tive muito contato com pessoas dessa faixa etária. Hambúrguer e miojo, irmão. Via de regra, galera já sobrepeso, comendo mal. Cheetos. Agora, eu não sei dizer se é mais ou menos que outra geração. Então, no meu microcosmo, observando isso... Eu falei, cara, que loucura. A geração demorou para aprender a nossa, mas aprendeu. Talvez por ter visto muita gente morrendo do coração e entendendo a importância da atividade física, etc. Mas os mais jovens, fora do espectro do esporte, irmão, celular na mão, salgado na boca e partiu. Você fala, caralho, que loucura. Talvez eles estejam relativamente... Por conta desse ambiente no qual eles estão crescendo, eu acho que eles não conseguiram desenvolver certas tolerâncias. Tolerância para coisas que levam mais tempo. Um jantar numa mesa, né? É, por exemplo. Então, atividades que levam mais tempo, atividades que não são tão estimulantes. Talvez o cérebro desse juízo esteja mais intolerante, porque ele tem uma possibilidade de ficar se estimulando o tempo todo, né? Tédio é bom para a saúde, André? Alexandre, é complicado responder essa pergunta, assim. Eu acho que a gente ter momentos de desligar, eu não vou nem chamar de tédio, né? Porque tédio é você estar... Numa fila. Você pode ficar muito estressado, né? Numa fila, por exemplo. Então, assim, eu acho que ter momentos de relaxamento mental e físico é importante. Momentos de relaxamento periódico, não só na hora de dormir, né? Então, depois desse podcast, a gente vai estar ligadão, né? Porque a gente fica ligado no podcast. É bom ter um momento para descansar. Eu vou no cinema depois daqui com o meu filho. Eu espero, entre no meio do caminho. Sensacional. Eu dar uma descansada, porque no cinema, apesar de ser... As duas coisas serem coisas que eu gosto, são coisas que exigem você ficar ativo, né? Agora, não necessariamente eu vou ficar entediado. Posso só dar uma relaxada, olhar para o tédio, dar uma viajada, arrumar a casa. Enfim, dá para você executar vários outros tipos de atividade que vão permitir com que você descanse, né? Sim. Agora, a gente está falando desse negócio da geração. Deixa, se me permite comentar. Por favor, irmão. O programa é seu. Tem um outro podcast que eu gosto muito de ouvir. Eu escuto ele todo dia, que é um podcast da Folha. Chama Café da Manhã. Eles tiveram... Teve um episódio até que eles discutiram sobre a geração Z. É a Z, né? É. Que é a mais atual. E eles estão discutindo alguns dados. Eu não sei quanto... De onde são esses dados, assim, né? Que os jornalistas estavam trazendo lá. Mas dados... A gente está falando aqui do autocuidado, né? E eles estavam discutindo como que essa nova geração enxerga a vida. O trabalho, inclusive. E está rolando toda uma discussão. Você deve ter já visto isso. Já vi. Ah, não. Que é a geração Z. Sim. Eles não querem trabalhar. Sim. E a discussão que foi levantada no podcast foi a seguinte. Eu até concordo. Não é que eles não queiram trabalhar. Eles só querem um outro modelo de trabalho. Perfeito. E estão certos eles. Eles olham e falam... Pô, vocês estão me falando para fazer faculdade. Aí eu vou ficar anos na faculdade. Para sair de lá, aí eu não sei se eu vou sair empregado. Se eu for empregado... Eles estão chegando a conclusões baseadas na nossa geração, né? Na nossa geração, exatamente. Pô, daí vocês saem na faculdade e vocês se lascam aí no trabalho. Não ganham tão bem. Não tem tempo de lazer. Eu não quero isso, velho. Cara, a minha posição nisso aí é polêmica. Porque eu vou... Já, já eu vou trazer aqui o que eu acho que essa geração está perdendo. Deixa eu começar por essa parte, então. Sim, por favor. Vamos trazer para o mundo da luta. UFC. Sim. A geração Z. Como é que ela funciona? O cara tem cinco lutas amadoras e ele quer entrar no UFC. E aí eu conheço o cara... Como, por exemplo, o Alex Poitain, que demorou, porra, mais de dez anos, doze, treze anos de luta para entrar no UFC. Quatorze anos. Você tem o Charles que entrou no UFC e demorou doze anos para chegar no cinturão. Eu acho que a geração anterior tem mais resiliência para algumas coisas que essa geração do vídeo de 60 segundos acha que a vida está na velocidade dois. Isso, meu irmão. É um brinde para a frustração. É, total. É, total. Por outro lado, tem uma safra dessa galera que eu concordo muito com você quando você traz a questão do... Peraí, meu irmão. Trabalhar é bom, mas viver também. E muita gente da nossa geração não está sabendo lidar com isso. Cara, o Itaú, para mim, foi uma escola com relação a isso, que eles mandam muito bem nessa parte. É mesmo? É, eles não são igual esses empresáriozinhos que falam, burnout é frescura. Ah, é mesmo. Eu trabalhei 15 horas por dia e, porra, conseguiu... Achava que era. Não, tem uma galera na internet, empresário, que ele comprou o sonho dele a partir do trabalho dele. Eu acho isso maneiro. Mas eu queria convencer o Felipe que ele tem que fazer, tanto quanto eu, sendo para o meu podcast, é covardia. Sim. Não é dele. Sim. Ele tem que fazer o quanto ele é pago para fazer. Sim. Está pago? Faça. Não está pago? Não faça. E está tudo certo. Eu banco. Eu queria que o cara faça mais do que eu. Sendo que eu não vou dividir com ele meio a meio o sucesso do que está aqui. Não existe. E a gente, às vezes, quer convencer a galera mais nova de que é assim que funciona. Porra. E lá, como é um transatlântico, 100 mil funcionários, é mais difícil você fazer acontecer. Se a gente for olhar para a hierarquia direta, não existia isso. Mas, com o passar do tempo, você foi vendo que... As cabeças entenderam que, cara, ou é assim ou a gente não vai ter ninguém daqui a 10 anos trabalhando aqui. Sim. Porra. Porque o cara fala, meu irmão, se eu te entregar, qual é o problema de eu não estar aqui 10 horas como você, que é meu chefe hoje, cresceu trabalhando? Sim. Não tem problema nenhum, Andrei, na minha opinião. Entregou, meu irmão. Está certo. Esse cara quer ir à praia no final do dia, ainda vai pegar uma onda. E, na verdade, pode parecer que, inicialmente, eu acho que pode parecer para o empresário ou para o chefe, vamos colocar assim de um modo geral, que ele liberar a pessoa para ter mais flexibilidade na hora dela é um mau negócio, ela vai trabalhar menos, mas, na verdade, isso eu vejo como sendo o contrário. Também. A partir do momento que você cria um ambiente mais saudável para a pessoa trabalhar, mas o mais saudável em vários aspectos, em termos de flexibilidade de horário, em termos de carga, em termos de carga, tem uma série de aspectos. A pessoa acaba rendendo mais, né? Sim. Ela acaba performando melhor, né? E isso, voltando à questão da geração Z, eu vejo, na verdade, são dois aspectos diferentes, eu até concordo contigo. Tem um aspecto que é eles falando, olha, eu não quero esse modelo de trabalho de ir para um escritório, bater cartão e ficar até tarde, porque isso não combina com uma vida minimamente saudável. E eles têm razão. Têm razão. Muitos modelos de trabalho que eu vejo, eu falo assim, cara, não tem como a pessoa ser saudável, mesmo que ela queira. Operador de telemarketing. É, mesmo que ela queira. Ela não vai conseguir ser saudável porque não tem como. Ela tem que estar aqui, tem que fazer isso, não tem como. É desumano o negócio. Então, assim, nesse sentido, eu entendo eles, fico feliz deles terem essa consciência, inclusive, que eu acho que quem ganha é a sociedade. Uma sociedade no qual os indivíduos são mais saudáveis, com certeza vai ser uma sociedade melhor e mais produtiva. Agora, esse é um ponto positivo deles. Um outro ponto que eu acho que eu concordo com você que seria o negativo é que parece, de fato, talvez por conta desse ambiente que eles estão crescendo, que eles não amadureceram ou têm uma pouca maturidade para entender que certos objetivos, não vou nem dizer grandes ou menores, certos objetivos só são possíveis de alcançar frente a uma dedicação constante durante um longo período de tempo. Então, você tem que ter um certo mecanismo neural até para que te permita se manter engajado numa atividade que vai te trazer lá o objetivo, seja lá qual for, daqui anos, talvez. Isso é uma dificuldade para essa galera. É. Parece que não tem uma consciência temporal. Sim. Ah, não, não vou esperar, não. E acaba não construindo nada. Você vê que até pouquíssimo tempo atrás você falava que a geração Z não vai querer ter carro porque vai andar de Uber, não vai querer ter casa porque vai querer Airbnb. Porra nenhuma. Tem uma porrada aí na casa dos pais de louco para sair, porque não é só. Eu acho que essa geração não entendeu o valor das coisas, entendeu no máximo o quanto custa. Dá para eu pagar, eu pago, mas não estão enxergando. E lá na frente? É, não sei, Alexandre. Eu acho que essa questão de geração... Sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Cada geração tem suas vantagens e desvantagens, né? Sim, sim. A gente é milênio, né? É, é. Inclusive, eu tenho orgulho de dizer que eu sou milênio. Y, na verdade, Y, eu. Você é de qual? 44 anos, 1980. Ah, é verdade, você parece bem mais novo, cara. É. Eu sou milênio, né? Tipo, que eu nem sei. E tem isso. Quando a gente vai classificar gerações, está botando em caixinhas. É, pode ser. Mas se você pegar o último do milênio e o primeiro da próxima geração, são pessoas muito parecidas, na verdade. Na verdade, é um gradiente. E tem um outro ponto. É um gradiente, exatamente. Tem um outro ponto. Eu sou x, nasci em 80, mas você pode muito bem se adaptar ao que você vê de melhor numa outra geração. Com certeza. Por exemplo, eu não acredito que burnout seja besteira. E um cara fordista, 100%, fala, eu cresci trabalhando 15 horas e não dei nada. Não, só matou o filho. Sim. Mas está tudo certo, entendeu? Seu filho cresceu cheio de trauma, maluco. Mas você acha que está tudo bem. Eu acho que burnout é coisa muito séria. Sim. Muito, 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 muito séria. E já vi empresário falar na internet com milhares de seguidores que é frescura. Eu falo, caralho. É, é uma loucura, cara. Mas é o tipo de coisa que muda em gerações, de fato. Então, você tem uma geração que 10% sabe que burnout é coisa séria. Aí a próxima geração, ali mais ou menos, é uns 50. Aí a próxima é uns 80. O negócio leva bastante tempo para mudar, de fato, né? Sim. O lutador tem muito burnout. Ah, não tenho dúvida. Porra, mas tem muito. E quando você vê... Pô, desgaste físico e mental, cara. Desgaste físico e mental é absurdo. Você fala assim, pô, esse cara não está quase lutando. Toda hora o cara tem uma desculpa para não lutar. Não, não, não. Nesse evento eu não vou. O cara está vivendo um burnout absurdo. É, imagina. Dando desculpas para ele. E tentando se convencer de que está tudo bem. Você fala, caralho, bicho. Se estivesse com acompanhamento psicológico, esse cara estaria entendendo o que está acontecendo com ele. Entendeu, André? Ah, com certeza. Eu acho que a psicoeducação, né? Que é educar as pessoas sobre como o cérebro e o corpo delas funcionam. Isso, por si só, já pode ajudar muito, cara. Só da pessoa entender o que está... Só da pessoa entender e falar, pô, eu estou assim, porque aconteceu isso, porque eu estou assim. Isso aí, por si só, já pode ser muito tranquilizador. Você entender de onde está vindo a dor e o que pode ser feito. Você ainda não fez nada. Mas só de você saber de onde está vindo e o que pode ser feito já vale ouro, né, cara? Vale ouro. E você viu o seguinte, ó. Tem aquele lutador que você viu. Nas últimas três performances, o cara um leão. Uhum. Só que o cara está vindo naquela situação de, porra, ganho, perco, ganho, perco. Aí tem uma performance dele que ele fez um camp de treinamento perfeito. Uhum. Mas lá dentro o cara faz assim, Andrei. Você vê ele lento, não rende, desanimado. E quando sai de lá, o que houve? O cara nem sabe responder. Fala, pô, o cara está num burnout pesado. Sim. Deve estar exaurido já. Sim. Mas não é o desgaste físico. É o desgaste mental. É o desgaste mental, brother. É brutal, cara. Só que você não é profissional para falar isso. E também não é fácil fechar um diagnóstico não sendo profissional. Mas eu falo, se esse cara tivesse no tete-a-tete, semanal, vamos dizer assim, um encontro com um profissional qualificado, porra, ele identificaria... Ah, semanal, cara. Por nível de estresse desses caras? Existem algumas atividades, e eu acho que a área que a gente está é uma delas, no qual, por uma série de particularidades, ela tem uma carga de estresse elevada. Então, eu acho que esses cargos, não seriam os únicos, eu poderia pontuar outros, são típicos cargos que precisa ter um acompanhamento, mesmo que você esteja bem. Sim. Eu estou bem... Até para manutenção, né? É tipo manutenção, cara. É manutenção, assim, porque... Especialmente nesses ambientes que é imprevisibilidade... No caso do lutador, né? Além de ele ter uma exposição gigantesca, social mesmo, tem muita gente assistindo, é o técnico assistindo, é a família assistindo, é os amigos assistindo. É o planeta Terra assistindo. Cara, é o filho assistindo, velho. Eu que sou pai, eu fico assim, velho, pô, meu filho assistindo e eu fazer uma coisa que talvez eu saia derrotado. Desmaiado, André. É, desmaiado, velho. Mas entende, assim, ali existe uma... Diferente de eu fazer uma live, que eu posso fazer uma live contigo, sei lá, tem, sei lá, mil pessoas, milhares de pessoas, isso é estressante, né? Tem um monte de gente assistindo. Acabou, acabou, valeu. É, agora a gente não vai sair, tipo, pô, o Alexandre ganhou e eu perdi, categoricamente, né? Então, acho que deve ser um peso, deve ser uma carga emocional bem grande, cara, porque a gente tá falando aqui de uma exposição social grande, a gente tá falando de luta física, porrada, você talvez quebre. Desmai. Talvez quebre. Tipo, sabe? Você quebra a perna, sei lá. Então, assim, cara, isso não tem como não ser muito estressante. E você tem a questão econômica, claro. E em cima disso tudo tem essa questão de você talvez sair carimbado, derrota. E demitido. E demitido, cara. É muito punk, não é mesmo? É muito, cara. Tipo assim, eu particularmente, cara, se eu fosse dessa área, eu ia fazer um trabalho de tentar expandir meus horizontes. Tipo assim, cara, aonde eu quero chegar, de fato, daqui 10, 20, 30 anos? Por que você não monta um programa de mindfulness para os lutadores? Você, André. Pô, é porque eu não sou especialista em mindfulness, né? Mas é uma boa ideia, cara. É uma boa ideia, cara. Porque, como a gente tava falando, né? Eu acho que há espaço pra ser feito trabalho personalizado para as diferentes áreas, né? Mas a sua área de neurociência, eu acho que tem tudo a ver, cara. Tudo, total. Não, por acaso, eu trago você aqui mais do que os demais. Total, dá pra discutir muita coisa, né? Assim, e certamente, né, acho que um aspecto importante pra qualquer lutador que vai fazer esse trabalho, pode ser um trabalho coletivo, tá, Alexandre? É, então, é isso que eu tô pensando. Pô, será que na sua academia não dá pra se organizar uma sessão semanal com um psicólogo capacitado? Um que trabalhe com TCC, que é a abordagem que eu ponho minha... Um que tem a formação em neurociência, que é outro critério que eu particularmente uso, né? Pra ajudar a galera... Você fez TCC? Não, eu não sou psicólogo, né, Alexandre? Tá, é neurocientista. Eu sei TCC na teoria, de estudar, né? Mas, assim, se eu fosse dizer dois critérios que as pessoas podem ter na hora que for escolher um psicólogo, eu, Andrei, diria esse. A pessoa trabalhar com TCC ou algo, um derivado dele, a TCC é terapia cognitivo-comportamental. E ter alguma formação em neurociência, cara, porque eu não consigo conceber um psicólogo bom, não saber como o cérebro funciona, cara. Também não. Aí a pessoa fala, não tá dormindo bem, você vai fazer o quê? Você vai falar, procura do profissional. Não tem como, cara, você tem que entender o básico ali de sono pra você conseguir. Então, assim, nesse universo da luta, cara, eu diria que seria muito interessante ter um trabalho semanal e um trabalho profundo, assim, tipo, pô, o que a gente tá fazendo? Onde a gente quer chegar? Onde você quer chegar? É o UFC? Mas o que exatamente no UFC? É a grana? É o reconhecimento? E você tem que ser muito honesto, né? Muito honesto. Às vezes tem coisas que você não fala por vergonha, né? Então, às vezes tem que ser feito um trabalho, né? Ou, às vezes, no grupo até legal, você ouvir outra pessoa falando. Fala, pô, eu tô aqui por causa do dinheiro. Ah, legal, não sou só eu. Ou, pô, eu tô aqui porque eu quero me sentir mais querido. Ou é porque, whatever, cada um tem seus motivos, né? Eu acho que tem que ser feito um trabalho muito bem feito nesse sentido. Mas, além disso, cara, tentar expandir os horizontes, cara. Eu acho que a existência das pessoas tem um significado que vai muito além de você participar de um evento específico. Participar do evento é maneiro, legal, faz parte da sua trajetória. Mas o que mais você pode fazer além, cara? Será que você não pode trabalhar ajudando outras pessoas? Será que você não pode fazer um outro tipo de trabalho? Será que você não pode escrever um livro? Você não gostaria de escrever um livro? Ah, eu gosto de escrever um livro, eu poderia escrever um livro. Poderia abrir um podcast, poderia... Dá pra fazer um monte de coisas, né? Dá, e isso é importante. Porque parece que alguns lutadores sentem... Sentem que... Na verdade, eles não sentem. Muitos não aceitam o momento de parar. E isso é um caso muito sério. A gente já teve lutador que caiu em depressão, que começou a brigar na rua pra se adrenalizar, que foi o caso do BJ Penn. Sim. Que começou a entrar em lutas que o Dana White, porra, tava esperando o contrato acabar pra mandar o cara embora, porque já tava prejudicando a imagem ali do negócio. Sim. O cara tomando uma surra monumental daquelas e quase morrendo dentro do octógono. Acabou o contrato, mandou o cara embora e nunca mais recebeu o cara. Talvez porque essa pessoa não consiga ver utilidade nela se não for ali fazendo o que ela fez a vida inteira. Exatamente. Isso é muito louco, né, irmão? É, isso aí é muito perigoso, né? Perigosíssimo. Muito perigoso você deixar a sua existência dependendo de uma coisa na vida que você nem tem controle. Pessoal, na minha última ida a Las Vegas para assistir a UFC Noite, a minha passagem de avião saiu pelo menos 30% mais barata graças à NordVPN. Eu também pude assistir lá nos Estados Unidos os meus streamings preferidos, que são mais baratos aqui no Brasil, acessando NordVPN e minha programação continuou sendo mantida mesmo eu estando lá. Então, se você está em um determinado país e um streaming em algum outro país é mais barato, via NordVPN você consegue acessar e garantir esse preço. Ou se você está num país onde uma determinada rede social é bloqueada e você queira acessá-la via NordVPN, isso também é possível. O melhor disso é que tudo isso é criptografado, ou seja, a sua privacidade é mantida e a segurança cibernética também. Isso porque a NordVPN identifica e elimina arquivos maliciosos antes do download. Tudo isso por R$9,55 nos primeiros dois anos e mais quatro meses extras. Então, se você quer ter mais acesso, mais liberdade para navegação, privacidade e segurança cibernética, a NordVPN te garante isso por apenas R$9,55. Faz o seguinte, clica no link aqui na descrição desse vídeo, experimenta por até 30 dias, porque dentro desse período, se você se arrepender, nós devolvemos todo o seu dinheiro. Beleza? Forte abraço. É, cara, eu tive uma conversa séria aqui com um psicólogo perguntando a ele como é que você orienta os seus pacientes a entenderem quem são eles. Porque é muito natural você falar, eu sou o Andrei neurocientista. Tá, mas se tirarem de você a ocupação de neurocientista... É, aí que está o ponto. Eu sou o Andrei pai, eu sou o Andrei noivo, eu sou o Andrei escritor, eu sou o Andrei professor, eu sou o Andrei amigo do Alexandre, eu sou o Andrei... Então é importante explorar essas outras facetas, entender a pessoa, de certa maneira, se construir para ela mesma de uma forma mais ampla, né? Não é só um lutador que vai tentar uma vaga no UFC, ela é um lutador profissional. Cara, esses caras, velho, eu já te falei isso das outras vezes. Para mim, esse esporte é o mais exigente de todos, cara. De todos, de todos. Tipo, você tem que ter um preparo físico e mental tão aguçado, cara. É um filme, né? Você vai entrar no octógono para lutar, sair na porrada com uma outra pessoa que está treinando para caralho também, velho. E que o objetivo dos dois é causar dano. Eu acho, assim, incrível o preparo físico dessa galera. Eu acho que é o... Na minha opinião, né? Apesar de que nas Olimpíadas eu também talvez não saiba apreciar os outros esportes. Um outro esporte que eu fiquei impressionadíssimo foi a ginástica olímpica, cara. Eu falei assim, velho, como que faz o feminino? Mas o feminino também, mas o feminino, cara, como que elas fazem aquelas paradas? Como? Tipo, dar pirueta num pedaço de pau de 10 centímetros? Cara, exige um equilíbrio, uma concentração, preparo físico. O nível de preparo ao longo da vida dessas meninas é surreal. Surreal, né? Cara, não por acaso a Simone Bales fez o documentário dela, que agora está na Netflix, falando sobre o burnout que ela teve. Olha aí. Pô, meu irmão, se a Gold, ela é a maior de todos os tempos, assumiu que quebrou... E detalhe, hein? Quebrou na Olimpíada passada lá dentro. Falou, não vai dar para mim. Ela não foi, né? Ela parou na hora. Bem lembrado. Ali, no meio do evento. Não vai dar para mim. Bem lembrado. Existo aqui. Olha aí. E até então estava tudo bem. Pô, ela está bem. Ela vai competir. Ela está ali na área de aquecimento. Falou, galera, não dá. Parei. É interno, né? É invisível. Invisível, brother. E, Andrei, na minha opinião, muitos não sabem o que está se passando, se tratando de luta. Entendeu, cara? E aí, de repente, o rendimento do cara começa a cair e você fala, bichão, você tem um psicólogo? Não. Você fala, porra. É, cara. Porque quando chega nesse ponto, o negócio já está bem cagado, né? Não é, brother? O ideal é ter um acompanhamento desde o início. Enquanto você está bem, cara. Enquanto a pessoa está bem. A gente quer manter bem. E aí, na hora que o negócio começar a dar uma desandada, já fica esperto. Eu tenho algumas coisas que eu uso como termômetro para mim, assim, para avaliar se está tudo certo. Quais são? Uma delas é o sono, né? Sim. Eu fico de olho no meu sono, cara. Se eu dormir mal, qualquer dia eu falo, tem uma coisa errada. Eu estou ansioso? Será que eu estou ansioso? E, realmente, na hora que eu paro, a pessoa fala, pô, acho que eu estou ansioso com a inscrição, com aquilo ali, ou com uma live. Ou estou ansioso com aquele negócio que eu tenho que fazer e é melhor eu fazer agora para eu não ficar ansioso. E é um negócio meio invisível, né? Às vezes você está ansioso com coisas que você não fica consciente. O seu cérebro gera um monte de resposta emocional e você está ali, no vídeo. O seu cérebro está ali processando, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, senão você está fodido. Ó, vai ter um negócio ali e está gerando respostas emocionais. E você está lá vendo vídeo de cachorrinho e você não presta atenção nisso. É verdade. E aí você não resolve a questão. O negócio vai agravando, né? E aí eu gosto de usar o sono como termômetro, porque, às vezes, alguma coisa que eu deixei passar afeta meu sono. E aí eu falo, opa, tem uma coisa errada. E aí o que eu fiz ontem, o que eu não fiz ontem, tomei, café na hora errada, ou é ansiedade. Eu faço uma avaliação, né? André, é legítimo dizer que quanto mais novo e quanto mais velho, mais sono a pessoa demanda ou não necessariamente? Quanto mais novo, né? Do adulto para frente, de vinte e poucos anos para frente, a gente precisa de pelo menos sete horas de sono. Aquela besteira, aquela cagada que a galera andou falando na internet, que de oito à meia-noite cada hora vale duas. Não, é ridículo. Uma coisa que você pode fazer é uma hora de sono valer menos que uma hora de sono se você dormir mal. Se você tomar café antes de dormir, por exemplo, a sua hora de sono vai valer por menos de uma hora de sono. Por mais que você durma. Por mais que você durma. Você dorme sete horas, a qualidade foi ruim, equivalente a seis, cinco horas, né? Agora, o contrário não acontece. Independente do horário, independente do chá que você tome, independente do que quer que seja, né? Mas quando você é mais novo, voltando, né? Então, adultos precisam de sete horas e quanto mais novo, precisa mais. Adolescentes precisam de algo em torno de oito a dez horas. Porra. Mais novo vai ficando mais, precisa mais. A criança de dez a doze, recém-nascido, recém-nascido mesmo é de doze a dezenove, se eu não me engano. Eles ficam mais tempo dormindo do que acordado. Nós precisamos, eu e você, sete horas de sono, você tá bem? Pelo menos, de um modo geral. Às vezes, você pode precisar mais, Alexandre. É, né? É, porque o sono, ele tem várias funções. De restauração, de processamento de memória, de aprendizado emocional. Então, dependendo do que você vivenciou enquanto estava acordado, pode ser que você precise de mais sono. Andrei, hoje eu tive uma luta física e mental. Eu lutei, eu perdi, eu fiquei frustrado e aquilo me chateou muito. Você teve um, o seu, imagina, imagina, o lutador vai lá, tem uma puta expectativa, tá treinando, chegou lá, ele lutou, mesmo fisicamente, perdeu e ficou muito triste com isso. Isso do ponto de vista de desgaste físico e mental é incrivelmente alto. Tsunami. É um tsunami. Então, assim, é de se esperar que as próximas noites de sono dele sejam super importantes. Talvez ele durma mais do que sete horas, porque é uma fase importante pra processar o que aconteceu, pra restaurar o corpo, o cérebro e processar do ponto de vista emocional. As próximas noites, possivelmente, ele vai precisar dormir mais. Então, isso pode variar um pouco de acordo com a sua vivência, mas, via de regra, o recomendado é sete horas. E pra quem tem possibilidade, o corpo pediu sono, durma ou não necessariamente? Porque deixa eu ser mais específico, porque essa pergunta, ela pode ficar, pode ter várias ramificações dela. Dormir minhas sete horas, beleza, porra, uma hora deu aquele sono, que você fala assim, caraca, tô com preguiça. Essa preguiça vale o descanso ou não necessariamente? É, assim, via de regra, Alexandre, se você tá sentindo sono, provavelmente é porque você precisa dormir, então durma. Em alguns casos, você pode ficar sonolento por outros motivos. Talvez porque você está doente. E aí, nesse caso, é bom dormir, porque é até bom pra você se recuperar. Mas eu quis dizer, eu doente, por exemplo, com depressão. E aí, em alguns casos, você pode ter hipersonia. Em alguns casos de depressão, você pode ter hipersonia. É, o cara que fica dormindo o dia inteiro. É, fica com mais sono, tem a ver com uma série de disfunções no cérebro que estão fazendo ela sentir menos energia. Às vezes, é alguma questão de inflamação no corpo, alguma questão de alimentação. Tô falando daquela preguiça de duas horas da tarde, depois do almoço. Isso é normal. Assim, sentir sono de tarde, à luz da ciência, é normal. Então, tem uma série de evidências que mostram que é normal sentir sono, mesmo que você não almoce. E é muito bom dormir de tarde. É muito bom. Tem benefícios pra caramba, salva alguma sessão ou outra, em algum quadro clínico ou outro. É muito saudável você dormir. Tirar a sesta, né? Tem muitas culturas que isso é comum, né? Maravilhoso. Hoje em dia, eu não tiro mais. Não tenho sentido necessidade. Mas tiveram fases na minha vida que eu dormi ali 20 minutos. Às vezes, faço isso. Porra, domingo é lei. 20 minutos, pra mim, eu acordo novo. Tem que só tomar cuidado pra não dormir muito próximo do horário de dormir de noite. Senão você vai ficar ligadão de noite e aí você piora. E isso prejudica o descanso? Eu dormir tarde para acordar tarde? O que que prejudica o sono? Você mudar o horário. É. Por mais que eu pegue a janela de 7 horas e mova ela, eu tô me prejudicando. É, o que que é o saudável? É a gente dormir a maior parte do sono acontecer de noite. Então, só se pôs, em algum momento você sente sono, dorme, aí você acorda ali, junto com o nascer do sol, que é o meu caso, um pouco depois do nascer do sol. Mas, assim, o ideal é o sono cair ali na noite. O cara que dorme 9 da noite tá gabaritando, então. É, não necessariamente, cara. Assim, é uma outra coisa que eu gosto de falar, Alexandre, é que acordar cedo não é o ideal pra todo mundo, cara. Não, eu digo o seguinte, ele dormiu 9 da noite e conseguiu acordar 6 da manhã. Porra, tira onda. É, tá, é o que eu faço. Porra, você faz isso? 9 horas, 9 e pouco, às vezes até antes de 9 horas, eu te falava, depende do dia, se é um dia muito cansativo, assim, não, nem 9 horas eu já tô dormindo. Se eu conseguisse pregar o olho 9 e assim, eu durmo 10 e meia, todo dia. É, mas tá bom, é um horário que soa saudável, assim. O que começa a soar não muito saudável é depois de 11, depois de meia-noite, com certeza. Tá doido. Assim, o seu relógio não tá alinhado com o dia, de alguma maneira. Você tá indo dormir tarde demais, provavelmente isso tá prejudicando a qualidade do seu sono. Mas, assim, supondo que o sol, vamos supor que o sol se ponha 6, é normal a pessoa ir dormir, as pessoas, a população ir dormir ali entre, vamos botar 8, 10, talvez 11 horas nessa faixa, considerando que o sol, porque o nosso sono, ele é ancorado ao sol, né? O horário que o sol nasce, o horário que o sol se põe. Deveria. Então, por isso que eu tô dizendo, supondo que o sol se põe umas 6, a média de horário de dormir natural é aproximadamente 3 horas depois disso. 9 horas da noite. Como é que eu sei disso? É um dado interessante. Eu sei disso baseado em estudos que avaliam o padrão de sono de comunidades que são ainda caçadores-coletores. Caramba! Comunidades que não têm luz artificial, celular... Aborígenes de vários países. Sim, de vários países. Na América tem, na África tem, no Brasil tem também. Então, tem uns estudos bem legais que eu particularmente acho super interessantes, porque eles mostram para a gente como seria o sono mais natural. Porque hoje em dia a gente tem muita coisa que afeta o nosso sono, luz, celular... Aí é difícil dizer o que seria o saudável, natural barra saudável. Então, eu gosto de olhar esses dados para ter uma ideia. Eu fiz essa revisão até um pouco tempo atrás para dar uma olhada nesses estudos especificamente para isso, né? E aí, eu vou mergulhar um pouco mais a fundo, até por isso que eu não estou falando em tão detalhe. Mas o que eu me lembro que eu ouvi lá é que a média de horário de dormir era aproximadamente 3 horas depois do sol se pôr. Então, você fala assim, o que seria o horário de dormir natural do ser humano? Em média, aproximadamente 3 horas depois de dormir. Só que o média é, tem gente que dorme antes, tem gente que dorme depois. Por isso que eu falei aqui entre 8 e 10, talvez 8 e 11, sei lá. Dando uma média aí de umas 3 horas, dando uma folguinha para quem dorme um pouco mais tarde, né? Então, Andrei, aproveitando que você falou que na sua concepção, e eu concordo, o MMA é o ápice da exigência física e mental, muitos desses caras têm que ir para países onde o jet lag é absurdo, 10 horas, 9 horas. Existe algum estudo que diga o quanto você precisa, qual é o período de adaptação por hora de diferença de um fuso para outro? Boa pergunta, cara. Isso vale para todos os atletas que vão viajar para participar de uma competição. Você tem que ver a diferença de fuso horário e ir se planejar para ir antes, porque senão você vai prejudicar para caramba o desempenho. Mas o quanto antes? A gente sabe mais ou menos, porque isso vai variar muito de pessoa para pessoa e até como que o fuso mudou. Se for para leste ou oeste. Mas, via de regra, a cada uma hora de mudança, o corpo vai levar em torno de um a dois dias para se adaptar. É o que eu tinha ouvido falar. Mais ou menos. Mas, sim, é bem grosseiro isso daqui, sabe? Mas, pelo menos, é uma referência. Sim, o que a pessoa pode fazer para se adaptar mais rápido? Chegando no outro país, tenta seguir o máximo que você puder a rotina das pessoas locais. Acorda no horário que elas acordam. Ah, mas eu vou tomar um caco. Beleza, velho. Você vai ficar um caco mesmo nos primeiros dias. Mas faz parte. Acorda no horário que o pessoal acorda. Se expõe muito à luz, que é a forma que o nosso cérebro tem de entender que o dia começou e ajustar o relógio, né? Regular o relógio para o fuso do local, né? Então, acorda no mesmo horário. Se expõe à luz. Bastante luz natural. Faz as refeições no mesmo horário. E, nesse caso específico, suplementação com melatonina pode ser especialmente interessante. Muito bom. É, porque ela é justamente um sinal químico que sinaliza, ô, está de noite. Então, ela vai ajudar a regular o relógio. A luz natural fala que está de dia. A melatonina ajuda a dizer que está de noite. Então, é uma forma de você ajustar os ponteiros internos. E, fazendo isso, né? Então, você... Luz, talvez a melatonina e a alimentação no mesmo horário. É uma forma de acelerar a adaptação. E, né? Para estar bem no dia da luta, para estar bem no dia da competição. Senão, você está fodido, cara. Posso afirmar categoricamente que o cara que diz... Não, não, não. Eu conheço o meu corpo. Eu não preciso dessa adaptação. Está em desvantagem. Sim. E eu assumiria que você falava... Beleza, então. Toca a vida aí. É isso aí. Chega na véspera, então. Chega na véspera. Pega nada, pô. Está ótimo. Eu vou chegar antes e a gente se encontra lá. Está louco, cara. Beleza. Tem sempre, tem uma galera, tem muito negacionista para tudo. E tem um pessoal que nega, fala... Não, tem um estudo que mostrou... Não, não, não concordo. Eu fico assim, gente, não é concordo. É o que é, porra. Eu acho engraçado. Às vezes eu falo um dado científico, não estou não falando a minha opinião. Falar X mais Y igual a Z. Aí tem gente que comenta, concordo. Às vezes até concordando. Legal, obrigado. Mas aí eu penso assim, bom, não faz diferença, não é para concordar. É um dado. A contra-resposta para o discordo é qual é a fonte? Não, não tem... Arial. É a minha cabeça. Vozes da minha cabeça. É, não tem fonte. Cara, para mim essa questão do fuso é tipo assim, irmão, é óbvio que tem alteração. Sim. É óbvio que se for lutar na China, porra, 12 horas de diferença. Inverte, né? Porra, se tu for lutar em Singapura, se tu for dependendo do lugar lá do Oriente Médio, porra, meu irmão, tem diferença. Dependendo da hora, do tempo que tu levar para chegar lá, seu corpo não vai responder como você espera. Mas não sou lutador. Eu acho que a adaptação é... Eu falei essa métrica, né? Cada uma hora leva um dia, dois. Eu acho que vai diminuindo o número de dias que você precisa em relação ao número de horas a mais. Então, a diferença é uma hora, vai levar um, dois dias para adaptar. Mas uma diferença de 12 horas não vai levar 12 a 24 dias. Vai levar... Vou chutar aqui uns cinco dias. Entendi. Não vai levar tanto tempo. É difícil a gente ter esse dado. Mas que demanda uma adaptação. Ah, demanda, cara. Alguns dias, né? Sim. Isso, pô, quem viajou para outro país sabe, né, cara? Então... Os primeiros, sei lá, três, dois, três dias, você está, tipo... Batendo a cabeça. Sentindo sono no horário, nada a ver. Você fica acordado no horário, nada a ver. Você tem que fazer um esforço para seguir o máximo a rotina do lugar. Quanto mais você fizer isso, melhor, né? Não, meu primeiro dia na Tailândia, eu e minha mulher dormimos no tuk-tuk. Um bateu com a cabeça no outro. Lá é quanto de diferença? 11 ou 12. É, então, assim, se você vai fazer uma viagem dessa, tem que planejar, pô. Eu não vou conseguir curtir. Não, então, mas o primeiro dia a gente fez isso. Vamos forçar a barra. Forçou a barra. Ficar na pior para de noite apagar. Aham. E quanto tempo você acha que você levou para... Pô, agora entrei no ritmo aqui. Três ou quatro dias, estava bem exaço. Eu tenho a impressão que é por aí. Quando eu vou para os Estados Unidos... Mas eu não ia performar. Sim. Tem esse ponto também. Ah, mas você percebe, né? Sim. Você está assim, pô, estou totalmente desligado. Não, entrei na rotina do fuso lá em quatro dias. Quando eu vou para os Estados Unidos, a diferença é de umas quatro, cinco horas, dou uma bela sofrida. Eu sinto mais ou menos isso, que leva até por aí também. Apesar de ser menos, a diferença ser menor. Sim. Por isso que eu te disse, eu acho que depois de um certo número de horas de diferença, não deve mudar muito o número de dias que o corpo leva para adaptar, sabe? Sim. Porque eu sinto mais ou menos isso, uns três dias. E aí é ruim, porque daí eu adapto, aí daqui a pouco eu já estou voltando, né? Está voltando para cá. E a volta é pior, né? É, é verdade. É, eu volto tipo, pô, um caco, assim, cansado. Só não manda, né, o Andrei? Não dá, né, cara? Assim, não dá para negligenciar, cara. Não dá, assim. Quem negligenciar, a única pessoa que sai prejudicada é ela mesma, né? Sim. É transformador, né? Eu lembro que a primeira vez que eu vim aqui, a gente falou para caramba disso. Falamos para caramba disso. Melhorou o seu sono de lá para cá? 100%, 100%. Só de ter colocado essas metas aí de... Bota uma luminária de luz quente. Você não está tomando energético, né? Não, nem... O primeiro episódio, você estava, sei lá, na terceira lata de energético. Estava, estava, Red Bull lá na cabeça. Mas, ó, uma coisa eu tenho que admitir. Por mais que eu pare em uma determinada hora, eu estou viciado em café, irmão. É mesmo? Porra, bizarro. O café ocupa qualquer lacuna que tiver no seu dia. Hum... Mas você tentou o descafeinado, por exemplo? Nem quero. Você quer o... É porque... Deixa eu te explicar, meu irmão. Você está... Bateu... Você está fazendo alguma coisa pensando em outra, tal da ansiedade. Você toma um café... Eu nunca fumei cigarro, mas parece que o café deve ocupar o mesmo espaço. É, talvez. Entendeu? Na questão do... Daquela... E é curioso, porque tanto o café como o cigarro, eles são... A nicotina? Sim. Eles são estimulantes. Sim. Então, se você sente que relaxa depois de consumir, provavelmente é porque você estava ansioso para consumir. Exato. Não é o efeito da droga que gera relaxamento, é o fato de usá-la... É... Baqui a meta. É, você estava meio que numa abstinência, é bom tomar cuidado, cara. Sim. Porque, às vezes, vale um trabalho aí de tratamento, assim, porque como qualquer outra atividade em excesso, ela pode, provavelmente, te perjudica. Sim, provavelmente. Se o café todo está tomando, vai ficar aí no seu corpo até, provavelmente, a hora de dormir, a qualidade do sono não é tão boa, né? Verdade. Então, por isso que eu perguntei dos cafeinados, é uma possível estratégia... Vou experimentar. Para você... É igual o cigarro, o pessoal... Sei lá, tem várias estratégias, né? O adesivo... É, a galera está botando adesivo, chiclete de nicotina... Sim, para você ir tirando aos poucos. Essa porra virou uma febre nos Estados Unidos. O chiclete? O chiclete. Porque é só a nicotina. Sem os outros componentes do cigarro. E, de fato, tem um efeito, cara. Aumenta bastante a capacidade de foco. É mesmo? É, mas assim, como qualquer outro fármaco, tem o seu lado negativo, né? Tem o seu lado negativo. Você pode viciar... O café aumenta o foco, mas aumenta num grau de expresso, então... A nicotina, acho que é mais, cara. Ah, provavelmente. É, mas assim, são estimulantes, de novo, né? São estimulantes, exato. E eles vão ter efeitos colaterais, podem viciar. Cara, isso é um pré-treino. Talvez o melhor de todos. É. É um dos estimulantes mais estudados, né? Pelo menos esses que têm uma margem segura de uso. A cafeína tem uma margem relativamente segura de uso. É difícil você se intoxicar com ela. Você tem que consumir muito. Ela tem alguns efeitos neuroprotetores, tem benefícios, né? E só deixando claro para a galera, não é um vício igual de uma heroína ou cocaína. Sim, sim. Ninguém mata, ninguém... Sim. Ninguém vende a bicicleta para comprar café. É, talvez seja melhor até trocar a palavra, né? A gente fala vício em café, mas seria mais um... É, é. Por quê? Talvez um gostar demais, né? Gostar demais. Um hábito de consumir demais, talvez. Exato. Porque eu tenho visto tanto na internet a galera falar que tudo é vício. Esses dias eu vi um nutricionista, cara, que ele falou assim, ó... Cara, o açúcar refinado foi a pior droga que inventaram. Pior do que a cocaína. Eu falei, porra, então põe teu filho para cheirar, desgraçado. É, não, não, não. Porque não tem comparação, Andrei. É. Eu já dei biscoito para o meu filho, tem açúcar. Já dei um bolo para o meu filho, tem açúcar. E eu tenho certeza que meu filho... Não é a mesma coisa. Meu filho não vai crescer com uma arma na mão falando, ó, meu irmão, tem que comprar açúcar, porra, passa tudo. Não, não é. A cocaína é muito estimulante, cara. É muito estimulante. O mecanismo de estímulo no cérebro é diferente. É uma explosão, irmão. Aí tu vê um nutricionista falar isso, tu fala, pô, não é possível. A galera faz um terrorismo com algumas coisas. E esses dias eu vi um falar que o café é vício. Falei, cara, eu nunca vi ninguém roubar para comprar café, bicho. É, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, cara. É, uma característica comum, novício mesmo no transtorno de dependência de substância, né? É justamente uma perda do autocontrole. Exato. Os mecanismos envolvidos com autocontrole ficam disfuncionais. Perde todos os filtros, faz o que tem que ser feito. Ela perde a capacidade de se controlar para aquela atividade específica, né? É como se fosse sequestrado. Exato. Mecanismo, a pessoa fica pensando naquilo, não consegue. Não, nesse caso, não diria nem... Não é nem da mida, né? Em parte. A mida provavelmente está envolvida. Ela geralmente está envolvida. Mas tem outras áreas que são sequestradas, assim, elas são modificadas, de modo que elas começam a jogar para outro time. Joga para o time da droga, né? Sim. Fazendo a pessoa pensar naquilo, planejar aquilo. É um componente que diferencia vício de hábito. Perfeito. Hábito é um comportamento que foi automatizado. É mais fácil de acontecer. Mas o componente autocontrole não está disfuncional como a gente observa, por exemplo, num quadro de dependência. Que daí a pessoa, pô, a pessoa fumante, ela começa a planejar onde vai fumar, por exemplo, antes da viagem. Fala, pô, onde que tem área de fumar? Onde que eu vou poder fumar lá? Verdade. Ué, irmão, você já viu os aeroportos na Europa? Mas eu e minha esposa passamos por uma cabine para você fumar. Sim. Todo mundo entra naquela porra, festival de fumaça. O cigarro perdeu muita popularidade, né? Ah, tiraram as propagandas. Exatamente. É o que a gente estava falando do cassino online. Era onde eu ia chegar. Olha só o poder, o quanto que o estímulo social impacta as pessoas. É uma das coisas que eu, inclusive, quero falar mais no digital de um modo geral para as pessoas se conscientizarem disso. O círculo de amizade delas, o círculo do trabalho, o contexto social, presencial, seja presencial ou digital, tem um impacto sobre a gente sem a gente perceber, né? Então, o simples fato de você ter propaganda já muda muito o quanto a população vai ficar viciada naquela droga, cara. Cara, esse papo é para outro podcast. De repente, eu convido você e mais alguém especialista no assunto. Mas propaganda forja a sociedade como um todo. É, cara, sim. É uma discussão interessante. Interessantíssima. A reconstrução dos Estados Unidos após 1929 foi toda feita à base de propaganda. Com certeza. Isso é um fato. Isso foi um estudo, foi um planejamento. Você vê os filmes da década de 70 e 80? Como eram os protagonistas? Sim. Pós-Guerra Fria. Como eram os caras? Comando para Matar. O Schwarzenegger, forte pra caralho, entrava numa ilha, acabava com os inimigos. Quem eram os inimigos? Os vietnamitas lá. Ou russos. Guerra Fria. Ou os russos. Olha o pica-pau. O vilão é o vilão. Exatamente. Rock 4, por aí vai. Isso forjou a nossa geração. Então, a galera fala, pô, nossos heróis eram fortes pra caralho. Era o contexto da época. Era propaganda. Cara, tem um cara que você tem que chamar aqui, velho. Quem? Ah, eu trouxe ele para o meu podcast. É o Ronald. Ele é aqui do Idor. Agora, ele trabalha com cultura e valores. Porra, quero falar com ele. Porque tem tudo a ver com isso, né? Porque a gente tem uma série de valores que são incutidos na gente, pelos pais, pela sociedade, pela escola, pela propaganda, assim, a gente perceber, né? Claro. Então, o perigo é esse, que a gente tem valores que a gente não sabe de onde veio. Exatamente. A gente valoriza isso, mas não valoriza aquilo. Aquilo ali é bom, aquilo ali é ruim. Mas onde é que veio essa informação, né? E hoje, está mais perigoso porque basta ver da boca de alguém que já te influencia. Você não vai procurar a fonte. Ah, cara, aí é o perigo, né, cara? Mas é o que acontece. É, total. Assim, e aí a questão do pessoal do digital. O que eu vejo é a galera no digital, né? Correu para o digital, porque é uma mina de ouro. Só caiu uma corrida atrás do ouro, né? Mas é corrida do ouro. Obrigando pela atenção das pessoas e muitos são muito bem-sucedidos nisso. Mas muitos desses que têm muitos seguidores e são muito bem-sucedidos não têm um pingo de responsabilidade. Esquece. Foda-se. Tipo assim, eu vou falar o que eu tiver que fazer, falar para ganhar mais atenção e mais dinheiro e não interessa, velho. Ah, a pessoa vai ficar viciada e vai foder a vida dela. Foda-se, velho. Tipo assim, a galera não tem responsabilidade nenhuma, cara. Não tem, brother. É foda isso, assim. E aí, justamente por não ter responsabilidade, eles estão mais livres para fazerem discursos mais atraentes, mais engajantes. É foda, assim. É um negócio difícil de... Mas eu queria fazer um outro comentário aqui. Por favor. Até recomendar uma leitura de um livro dentro dessa temática, que a gente está falando do poder que a propaganda tem. Sinista. Eu vou expandir isso para dizer que, na verdade, é o poder que as histórias sendo contadas têm. Quem está discutindo isso muito bem é o Yuval Harari, num livro que acabou de sair dele, que eu estou lendo, que chama Nexus, em que ele conta quanto que os sistemas de informação, de troca de informação, a história dos sistemas de troca de informação e como que isso impacta a sociedade. Eu estou falando aqui de troca de informação. Então, é, conversa, jornal, documento, histórias contadas religiosas e, eventualmente, eu acredito que ele vai chegar na internet, uma outra forma de troca de informação, na era digital e, eventualmente, a gente vai chegar na IA, que é muito poderosa, justamente porque ela consegue criar histórias. Então, assim, ela tem um potencial de manipulação. Estou dizendo que ela vai fazer isso, gente. Não quero ser apocalíptico aqui. Mas ela tem um potencial, um poder muito grande sobre a nossa sociedade, muito mais poderoso do que uma arma, como a gente imaginava nas décadas passadas. Muito mais poderoso. Exterminador do futuro. Você acha que a IA, querendo exterminar os humanos, você acha que ela vai fazer um robô com cara de caveira e botar uma metralhadora na cara dele? Ou ela vai silenciosamente influenciar as pessoas de uma maneira, vai conduzir o ser humano, né? Até porque o cara consultou e leu, tá na IA, é verdade. A IA. É, IA, cara, eu tenho usado muito IA no meu trabalho, eu converso com ela. Parece que você está falando com uma pessoa, cara. Parece. As pessoas vão começar. IA generativa. As pessoas vão começar a criar laços emocionais com a IA, vão ser muito influenciadas por IA. Mas já tem, Andrei. Saiu esses dias uma matéria falando que grande parte do que se consulta no chat GPT é como se fosse terapia. É. As pessoas estão começando a fazer... As pessoas estão usando o chat GPT como terapia. O chat GPT é pago. É. Você fala, cara, mas como assim, cara? É, o mundo já estava mudando, agora vai mudar, assim, dramaticamente. Lembrei, é Lhema. Lhema 3.0 ou Lhema 3.1, que vai ser... Lhema 3.0 da meta. Da meta. Que ele vai liberar de graça. Agora vai começar uma briga dessas Big Techs para fazerem a gente prestar atenção na IA delas. Sim. Porque é uma ferramenta estupidamente poderosa, mas ela é mais poderosa se tiverem humanos usando ela, né? Sim. Que daí é mais gente que ela consegue tanto coletar dados como também influenciar, caso isso seja de interesse da empresa, né? No final das contas. Esse lance da propaganda é animal, cara. É interessante isso, essa colocação. Realmente... É, Hitler, né? O nazismo se baseou nisso, né? Propaganda. Né, ó, gente? Exatamente. Os culpados são os judeus. Porra! Conseguiram incutir na cabeça dos alemães que o culpado por todo e qualquer problema que eles tiveram foi dos judeus. E o cérebro disso foi Joseph Goebbels. É. Que era o cara do marketing. É. Formou-lhe um time muito competente nesse aspecto, em termos de venda, de ideal, né? Você viu como ele... Infelizmente, né? Como ele propagou na cabeça de quem consumia a informação dele, como eram os times, o nome do jornal era The Good Citizen, o cidadão de bem. Você que lê e acredita na gente. Os judeus, não. É, eles tinham o próprio jornal, né? Cinema, cinema, indústria cinematográfica. Ela sempre foi muito poderosa, porque ela tem um poder de influência muito grande, né? Jornais. Agora, as mídias digitais, de certa maneira, democratizaram isso. Mas a galera aprende o método, irmão. E aí você tem um monte de caras fazendo o que antes só uma corporação fazia. Sim, sim. Entendeu? É, é o poder da informação, né, cara? Cara, eu dou sempre a mesma dica pra minha audiência. Cheque. Eu posso estar falando, o Andrei pode estar falando. Checa. Mas checa a fonte primária da parada. Entendeu? Checa, irmão. Não acredita na primeira coisa que houve. E aí é que eu volto. A galera da velocidade 2 e do... Não checa. Não checa, né? Tá no zap. Pô, recebi aqui, ó. O avião que caiu em vinhedo e estava repleto de médicos com a cura não sei de que. Eu falo, para aí. Tirou isso de onde? Recebi no zap. Porra. Não dá, Andrei. Talvez aí eu possa ajudar com isso, né? Saiu um estudo agora, cara, numa revista grande. Lembra qual era agora. Eu acompanho estudos. Eu adoro ler esses estudos, né? De modo geral. Acompanho a literatura recente. Saiu um estudo mostrando... Saiu numa revista grande, cara. Uma das maiores. Isso foi a Science & Nature. Mostrando que o chat GPT-4 pode ser utilizado para combater desinformação. Eu vi você postar. É, eles pegaram uma galera de... Não lembro como foi o processo de seleção deles, mas pessoas que acreditavam em... E eles focaram especialmente em teoria da conspiração. Foi esse tipo de desinformação que eles focaram. Porque a gente poderia explorar outras coisas, né? E aí viram que o diálogo com o chat GPT foi suficiente para reduzir a crença em desinformação da galera em uns 20%. Que bom, hein, Bruno? Porque o chat GPT consegue dar contra-argumentos personalizados para a pessoa. A pessoa fala, na verdade, a vacina não funciona. Ela fala, não, mas espera aí. E ela vai discutindo com toda a paciência do mundo. Uma paciência e empatia que um outro ser humano talvez não ia ter. Especialmente se for alguém do outro lado, né? E vai sair uma porrada. Então, é assim, né? Uma luz no fim do turno me dizendo que a IA pode ser usada para o bem, no final das contas. Eventualmente a gente vai ter informação sendo checada em tempo real. No WhatsApp, talvez essa lhama fale assim, ó. Quem quiser só ligar, a gente vai ter uma lhama ligada ali. Ela vai te falar se o que falou ali... Faz sentido ou não. É, se está correto ou não. Pô, legal. É, eu estou usando pra caramba, cara. Para fazer revisão da literatura. Qualquer pergunta que eu tenho, ela me traz ali um resumindo os últimos achados. Sensacional. Ah, tá, beleza. Isso acelera o processo, né? Sim. Agora, pode ter certamente consequências devastadoras. O uso da IA também, né? Uma ferramenta muito poderosa. Muito. Que pode ser usada para o bem, assim como para o mal, né? Sim. A gente tem que guardar os próximos capítulos. Guardar os próximos capítulos. Mas eu acho que isso era uma revolução ainda maior do que a própria internet. Eu, cara, eu apostaria todo o meu dinheiro nisso. A IA vai promover uma mudança de magnitude maior. Olha, eu não vou nem dizer maior, cara. Eu vou dizer bem maior, velho. Se for pensar assim, na natureza humana, essa questão de como nós somos influenciados por interação social, o quanto a interação social é importante. Porque a IA é uma ferramenta, é uma inteligência de linguagem. Sim. Eu acho que é a ferramenta mais poderosa em termos de nos influenciar, que é a linguagem. É o que a gente está fazendo agora. Sim. Eu estou te influenciando, você está me influenciando em algum grau, e nós dois estamos influenciando quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo. E a gente tem uma inteligência artificial especializada justamente nisso, na linguagem. Eu não conseguiria dizer uma tecnologia com potencial maior de impactar a sociedade. Eu não sei dizer outro aspecto do ser humano que poderia trazer um impacto tão grande, sabe? Foi ingenuidade nossa achar que a IA, que eu falei, ia pegar armas e dar tiro na gente. Ai, 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 negativa. IA surgiu de uma... Eu acho que, assim, para ilustrar para as pessoas o que eu estou visualizando, eu acho que vão começar a surgir muito em breve IAs dedicadas para suprir a necessidade social das pessoas. Então, as pessoas vão usar a IA como um amigo. Imagina você ter no celular o seu melhor amigo, que lembra tudo o que você passou. Ela tem conhecimento de psicologia, de neurociência, de física, de história, de geografia. Esse cara vai se isolar. E ele te conhece muito bem, porque você conta tudo para ele, você confia, porque você sabe que ela não vai contar. Ela lembra... Ah, pô, Alexandre, você fala assim... Ah, pô, tem nome. Vai ter nome, provavelmente vai ter áudio, vai ter voz. Igual aquele filme Ela. Quem quiser entender o que eu estou querendo dizer, assiste o filme Ela, que é um filme que eu acho muito bom. Ele é de 2013, se eu não me engano, mas é incrivelmente atual. Ele acontece justamente nesse cenário, o cara se envolvendo com uma IA, que, inclusive, é a voz da Scarlett Johansson. Ele se apaixona pela IA. Eu não tenho dúvidas, Alexandre, que as pessoas vão se apaixonar pela IA. Puta que... Se já não estiver acontecendo. Não, já acontece, pô. Teve um cara que foi o primeiro a fazer isso, criou um... Sim. Um avatar de uma mulher. Ah, não, essa história não. Achei que você vai contar outra. Não, ele criou um avatar de uma mulher, fez uma página no OnlyFans e estava ganhando dinheiro pra caralho. Agora tem muita gente fazendo isso. É... Na verdade, ele criou uma página no OnlyFans e criou uma página no Instagram. A página do Instagram conseguiu 200 mil em publicidade num mês. Uma mulher linda... Que é uma influência digital. Que não existe como pessoa. Cara, que loucura. E começou a posar com roupas e as marcas procurando. E ali você bota o que você quiser. Ó, quero ela com uma roupa da Gucci, quero ela com assim, quero ela com a laçada. E quem está olhando ali não sabe diferenciar se é real ou se não é. Assim, é claro que é sempre difícil. Prever o futuro é um desafio, né? Você pode ver aí os futuristas do passado, às vezes acertam, às vezes erram. É muito imprevisível, né? Assim, é difícil dizer se alguém preveu o que está rolando agora e tudo mais, né? Porque uma possibilidade é essa, a gente começar a criar pessoas cada vez mais isoladas. Pô, provavelmente. O ser humano vai ficando cada vez mais rarefeito, né? Mais rarefeito. E agora uma outra possibilidade é você atingir alguma espécie de saturação, né? A pessoa fala, ah, velho, eu quero me conectar com pessoas reais. Surgir toda uma mobilização social no sentido de buscar as raízes e comunidades. Talvez, pode acontecer. Para acontecer isso, especulando, tem que ir lá no fundo do poço para bater e voltar. É, acho que a gente vai ter que dar uma descida no fundo do poço, concordo. Vai surgir muita... Porque a gente... Você estava falando aí, cara, eu estava viajando. Se o Zuckerberg liberar, você vai ter no seu dispositivo Facebook, Instagram, WhatsApp e Lhama, ok? Caralho. Sabe tudo da tua vida. Sabe com quem você falou no WhatsApp? Sabe para quem você mandou direct no Instagram? Sabe o que você procura de conteúdo para consumir? Sabe quais são os perfis que você mais gosta? Você te conhece melhor do que você, né? Te conhece melhor do que você. Fudeu. As pessoas vão adorar isso, né, Alexandre? Você fala, pô, não estou legal hoje. Por isso que fudeu. Ah, mas pode ser que seja o seu sono. Eu vi aqui no seu smartwatch que a qualidade do seu sono não foi boa. Aí, para completar, você mete um Apple Vision Pro, assim que acorda. Nem escova o dente. Fica ali, ó. Você viu aquele filme Wall-E do Robôzinho? Wall-E. 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 Ah, não, sim, sim. Você viu? Viu como era a civilização lá naquela live? Eles estavam tudo obesos. Bom de gordão, na cadeirinha. É, talvez, cara. A tendência é essa, né? Claro, pô. As pessoas, elas... Elas não... Elas existem, né? Você põe uma atividade que é estimulante e a galera vai... Vicia. Você dá uma possibilidade da pessoa não praticar exercício e a galera não faz nada, assim. É um negócio meio... É bem assim, infelizmente, né? Mas não é culpa do nosso cérebro? É, sim. Nosso cérebro é programado para buscar... Para poupar? É, para poupar o máximo de energia e para tentar conseguir o máximo de recompensa possível. Exato. Essa é a regra. Essa é a regra. Então, é isso. Como é que eu faço para lutar contra a regra, Andrei? Aí você tem que ligar o modo consciente. Você tem que estar ligado. Você tem que conscientizar. Fala, pô, isso aqui não é bom. Felizmente, ser humano... Você tem que adotar o estilo de vida, né, bicho? Tem que adotar. Tem que aprender um estilo de vida no meio dessa sociedade que... Que não te dá tempo de pensar no estilo de vida. Que te direciona para outra coisa, né? Para o automático. A gente tem mecanismos de autocontrole que nos permitem ir contra essa tendência natural. Que bom. Só que você tem que ligar ele. Cara, uma maneira maravilhosa de ligar ele, na minha opinião, é fazer esporte. É, talvez. Porque a cadeia que o esporte causa, ela é maravilhosa. Se for um esporte de comunidade, de competição, seja ele qual for, da luta ao crossfit, ao futebol, a... Cara, a partir do momento que você começa a fazer, tu olha para o cara do lado, porra, André, já está conseguindo fazer tal movimento. Eu não. Tem que comer melhor. Tem que dormir melhor. Tem que meter uma corrida aqui no meio. Tem que parar de ir para a noitada e dormir cedo. Sua vida muda. Sim. Seus valores mudam. Porque a propaganda passa a ser aquele cara que chegou num shape que você ainda não tem, ou que ganhou uma competição que você ainda não tem nem coragem de competir. A influência... É. É, o esporte é uma... Felizmente, o nosso corpo também é projetado para ter atividade física regular. Sim. O nosso cérebro funciona dentro de um corpo ativo. Talvez seja a melhor forma de ligar o modo consciente. É, é uma forma... Você tem razão. É uma estratégia interessante, porque é uma atividade recompensadora, é uma atividade que faz a pessoa se sentir bem, é uma atividade que vai permitir ela ficar consciente do sentir bem, né? Pô, olha que legal, olha como eu estou bem, olha o que está rolando. É. É uma... É uma atividade que permite a pessoa aprender um pouco sobre disciplina, é uma atividade que... De certa maneira, é uma espécie de meditação, né? É uma meditação. Porque você vai lutar, você tem que desligar, velho. Sim. Você está ali e tal, papá, né? Jiu-jitsu, tem que estar ali. Ele é tipo... Pensou no boleto ali e bateu. É, cara. Exatamente. Então, assim, por vários aspectos, eu concordo com você. A prática de esporte, ela é uma estratégia interessante para treinar a pessoa uma série de aspectos que vão ajudar ela a ter uma vida mais saudável no mundo de hoje. Então, realmente, uma pessoa que não está nada legal, né? Cara, vamos botar um esporte na sua vida aí, porque isso é um hábito angular, né? Que vai te ajudar a construir outros hábitos saudáveis, de ler, de desligar do celular um pouco. Você tem razão, uma boa estratégia, né? É mais fácil do que fazer a pessoa meditar. É mais fácil do que fazer meditar. Porque a meditação, a pessoa, acho que, né... Ah, não, vou ficar sem fazer nada. Eu acho que tem uma resistência maior, né? Lembra do TED? É, a pessoa tem uma resistência maior, né? Você treina jiu-jitsu? Não estou treinando jiu-jitsu. Não está treinando mais. Mas eu faço esporte. Musculação? Levantamento de peso, LPO. Ah, legal. Adoro fazer força, sabe? Fazer força mesmo. Enquanto eu estiver forte, eu estou vivo. E aí, nessa hora, você não mexe no celular? Você está doido. Nunca, nem filmei treino, nem postei nada, galera. Nem vê, porque não tem... Não é a hora. É, legal. Você fica focadão no treino. Enquanto você levantar 110 quilos acima da tua cabeça, tu está bem pra caralho. E aí, você vai ficando mais velho e vai conseguindo manter, você fala, porra, eu estou muito bem. É, legal. Isso é maravilhoso para a sua saúde mental. Sim, com certeza. Enquanto você consegue fazer força... Com certeza. Cara, isso eu aprendi com um entrevistado, parceiro da mais... Rogério Camões. Ele falou, meu irmão, força é o que te mantém vivo. A primeira coisa que uma criança, ao querer se tornar independente, faz é força. Porque sem força, ela não levanta e não anda. E quando você fica idoso, a primeira coisa que você perde quando a sua independência está indo embora é a força. É verdade. Porque você não se move mais. Legal, interessante. Não é? Interessante. Sua cabeça explode. Você fala, porra, meu irmão. E tem vários estudos mostrando a importância da massa muscular, né? Porra! Que a gente tende a perder depois, a partir dos 30 anos. Exatamente. A tendência é perder. E o que trazem no cenário... Sempre que eu falo de Instagram, bomba, né? Porque tem muita gente que me segue que é dessa área e compartilha e tal. É a musculação, né? É, então. Ela não é só para ficar com o corpo bonito, né, cara? É para você desenvolver o seu corpo mesmo. Se manter vivo. Para você estimular o músculo. Saudável. Eu gosto também. Eu faço musculação, né? Tem que fazer. Eu gosto de fazer força. Tudo que desenvolva seus músculos, irmão, faça. Eu não levanto tantos quilos igual você, né, mãe? Mas você também não tem tantos quilos quanto eu. Na verdade, força é relativo, né? Sim, sim, sim. O cara de 100 quilos levanta o mesmo que de 80, o de 80 é mais forte. Eu gosto, cara. Eu gosto de fazer uma diferença enorme para mim. Se eu ficar muitos dias sem treinar, eu começo a sentir o corpo, começa a não ficar muito legal, começa a sentir falta de algo, assim. Depois que o cérebro aprende os benefícios da prática de exercício, não tem mais volta. É. Porque ele... É maravilhoso. Ele entende que aquilo é necessário. Igual comer, né? Então, a ausência daquilo... Faz mal. É, faz mal. Você não quer ficar mal. Tá doido. Isso serve como uma força. Isso te motiva a continuar indo, né? Se eu ficar sem fazer atividade física, eu não como bem. É. Não durmo bem. É. E não sei o que fazer na hora que era para estar fazendo atividade física. Olha que louco. Sim, é. Pô, não estou fazendo força. O que era para eu estar fazendo agora? Pô, não era para eu estar vendo televisão. Aí você começa... Aí degringola tudo. É. Eu acho que o problema, Alexandre, é como muitos colocam esse tipo de treino. Porque, assim, se a gente for olhar, por exemplo, a musculação, olhar só esse esporte especificamente, pode assumir inúmeros formatos. Sim. Em termos de intensidade, duração, horário do dia, ambiente. Estar sozinho, estar com alguém. E sem falar que a gente tem que levar em consideração que é um esporte relativamente complexo. Sim. Se você for lá fazer a musculação, são vários exercícios, tem uma forma de fazer, tem que tomar um pouco de cuidado. Se você não toma cuidado, pode machucar a pessoa, desmotiva. Então, eu acho que existem, para quem tem interesse em começar, a pessoa pode, sou sedentária, existem maneiras mais inteligentes de começar para permitir com que a pessoa construa esse hábito aos poucos. Porque é um processo de aprendizado. É. Formação de hábito, né, Alexandre, é um processo de aprendizado mesmo. Aprender, executar o movimento, aprender a ir no horário, aprender que aquela sessão gerou aquele bem-estar depois. Então... E você vai construindo isso. Eu acho que a maior barreira de entrada é a não visualização da recompensa. É. Para quem está começando. Também acho. Leva um tempo, né? Leva um tempo para o cara entender que ele está melhorando, porque ele não consegue quantificar aquilo no início. O espelho não vai dizer para ele no início, vai dizer depois de dois anos. Sim. E aí? É, leva um tempo para a pessoa aprender o benefício. Sentir até a endorfina, entender o que está acontecendo com ele. Afinal, o fim de um treino extenuante é maravilhoso. Quando você cai no chão e vira um trapo. Uhum. Aquilo é bom demais, cara. Você fala, caralho, consegui, brother. Para o cara que não gosta, aquilo para ele é uma desgraça. Sim. Porque ele nem aprendeu ainda a entender que a sensação do pós é muito boa. Uhum. Leva tempo mesmo. Leva tempo. E tem dor envolvida. Dor, tempo e esforço. Verdade. É o oposto da aposta, né? É o oposto da aposta. Cara, é... Caralho, é o oposto da aposta. A aposta é zero esforço... Só mexe o polegar. ...pulgação e rápido. Um treino, uma prática de esporte, é um pouco de dor e demora... Tudo bem. Assim, estamos falando de musculação, né? A gente tem que lembrar também que prática de esporte... Existem em números de esportes. Então, por exemplo, uma modalidade que muita gente acha interessante pode ajudar a pessoa a começar a gostar de exercício físico, de atividade física, é dança. Então, assim, existem danças em que a pessoa... Porque, Alexandre, já tem pessoas que são completamente sedentárias. Sei disso. Então, assim, você pegar a pessoa do sedentário e colocá-la para fazer uma academia é complicado. Eu sei disso. Então, assim, tem que ser uma coisa muito bem pensada, varia de pessoa para pessoa. Um exemplo, a minha noiva, né? Ela ficou anos sendo relativamente sedentária. Não era muito, mas... E eu mesmo com a minha influência. Eu sempre fui, né? Amor, vai... Ela tem tinta enxaqueca, ela não dormia bem. Aquele pacotinho lá, né? Sim. E eu falava para ela, cara, começa a praticar exercício, vamos tentar isso, fazer... O que funcionou para ela foi quando, depois que a gente começou a ganhar melhor, ela conseguiu pagar um personal trainer. porque aí, duas coisas... Eu vi isso acontecendo, cara. Eu vi ela tentando e não ir, desandar, e eu tentando ajudar. E aí, eu vi na hora que começou a acontecer, eu vi, eu estava ali no bastidor vendo. E aí, eu vi que dois elementos em especial foram super importantes para ela, pelo menos. O primeiro, que era o compromisso. Ela estava pagando, estava agendado o treino. Ela vai duas vezes na semana e mudou a vida dela. nem são tantos dias, né? Era terça e quinta, sei lá, não lembro agora quais dias. Ela tinha um compromisso, daí tinha dias que ela, pô, eu não queria ir hoje. Pô, se eu não tivesse lá hoje, eu não ia várias vezes ouvir ela fazendo isso. Aí, eu pensava, caraca, cara. Olha só. E ela vai para casa, não falava nada, ficava só olhando. E um outro aspecto, que foi uma feliz coincidência, é que esse personal dela, ele é muito gente boa e conversa muito. Ele curte fofocar. Ah, e ela curte também fofocar. Então, assim, é um plus que ela teve ali no treino de ter um aspecto social, né? Isso é importante. E aí, cara, eu vi isso funcionando, porque ela não iria normalmente, ela ia por causa do compromisso, por causa disso, eu vi que ela era mais empolgada. O negócio foi indo hoje em dia, está óbvio para ela já o quão aquilo é bom para ela. O corpo dela mudou, o meu relacionamento com ela mudou. Maneira. É, então, assim, uma série de aspectos benéficos surgiram, ela entendeu. E hoje em dia, eu nem vejo mais ela reclamando de ir, eu não vejo mais ela falando, pô, hoje eu nem iria. Ela vai. Muito bom. Ela vai, assim, então varia muito de pessoa para pessoa e uma estratégia que eu acho que pode ajudar as pessoas, que o esporte é legal, é a interação social, né? Sem dúvida. Porque a musculação é uma coisa que pode realmente... É sozinho. É, sozinho. Eu gosto. Sim. Eu ponho meu fone, amigo. Mas você já aprendeu a receber recompensa. É, tipo, é o meu momento ali. Eu ponho meu fone, eu não quero conversar. A pessoa vem falar comigo, Você está concentrado. O intervalo é um minuto, velho. Tipo, eu não quero passar de um... Valeu, 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 valeu. É, eu sou... Aí vem, ah, você que... Fica assim, é, deu um... Tá, tá bom. Daí eu começo a fazer de novo. Tipo, assim, não quero conversar. Eu ponho um fone que isola. Sim. Eu não quero conversar. Eu sou um antipático na academia, mas eu não quero focar no treino, né? Eu te entendo. Concentração. Mas essa característica de... comunidade em alguns esportes, isso é muito forte. Muito forte. Gente, isso é um exemplo disso. Tem gente que se lesiona e vai para a academia, bota o kimono, senta no tatame para ficar junto à comunidade. Sim, sim. Isso é legal pra caramba. E em Niterói, que é uma cidade repleta de praia, tem muito canoa havaiana. Irmão, nego, chega às cinco da manhã para remar. Uma galera. Todos os dias. Você fala, porra, é tão louco que o cara vai para a canoa havaiana às cinco, rema, rema, rema para estar oito no trabalho. E vai para campeonato no Havaí. E vai não sei para onde. Legal, cara. E se formam comunidades e as pessoas se tornam amigos. E você fala, caralho, bicho, tem que gostar muito. É. Para tu acordar quatro, tomar um café. Sim. Meteu tempo à praia. Claro que é recompensador, velho. Não é, bro. Claro que para a pessoa é recompensador. Se fosse essa pessoa remando sozinha diariamente, não teria o mesmo poder. Provavelmente não. É uma camada, o aspecto social, como eu comentei aqui várias vezes no episódio, é muito forte. Muito forte. Você pode encaixar ele em inúmeras discussões e nesse caso também. Ter um aspecto social que você quer, porque não adianta também, ele começar a falar comigo, para mim está sendo aversivo. Falar, pô, não vou mais nessa academia, nego, não deixa em paz. Depende, você tem que estar aberto, tem que ser uma interação social que você quer. Sim. Mas assim, de um modo geral, costuma ser muito boa a interação social. Sim. É algo que atrai e segura a pessoa. Olha o Big Tennis em São Paulo, irmão. Sim, bombando, né? Bombando, pô. Bombando no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. É mais a interação social do que o próprio esporte. Sim. Uma galera... É uma delícia, cara. Uma delícia. Hoje mesmo eu fui correr. É bom. Hoje era dia de descanso, mas eu estava com vontade. Eu falei, vou lá dar uma corrida e botei o meu foninho. E eu tenho várias ideias quando eu estou treinando, cara. É um dos momentos que eu sou mais criativo. Que maneiro, André. Pô, é impressionante, cara. Eu ponho meu fone lá e aí eu estou, tipo, pum, pum. E eu não estou pensando no trabalho. Eu estou, tipo, treinando ali. E é inacreditável, assim. Um número de ideias. Aí eu anoto, né? É o momento que eu pego o celular e às vezes eu fico até me dando bronca. Tipo, pô, André, não pego o celular. Eu guardo o celular. Bloco de nota, né? É, mas eu pego para anotar muitas vezes. Eu também faço isso. Parece que eu estou conversando. Eu não estou conversando. Eu não quero conversar. Eu estou anotando ideias. Às vezes, pô, hoje mesmo eu tive a ideia de um post para fazer sobre um estudo sobre Ritalina. E aí, um estudo que eu já comentei, eu falei, pô, eu podia trazer de ouro dessa maneira aqui. E eu não anotei, na verdade. Mas lembrei. Mas muitas vezes eu anoto, assim, cara. Ideias para pós, ideias de conteúdo ou questões pessoais. Na hora do treino ali. Pô, belo de um laboratório. Eu adoro, assim. Maneiro. E eu não quero conversar, não, cara. Não falem comigo na academia. Eu não quero conversar. Não, mas eu entendo, cara. Só quando eu chegar ou quando eu for embora. Cara, a musculação requer a concentração. É, cara. Você ficar conversando, você perde o tempo de descanso. É, você vai perder a conta. É. Tem um número de repetições e eu estou ali concentrado se eu vou conseguir fazer mais ou menos. Eu estou bem focado, fico bem focado no treino, no peso. É. Tipo, se eu não botei demais ou de menos. Sim. E aí, pô, alguém vem falar, cara. E aí, o meu intervalo, eu gosto de seguir o intervalo direitinho, assim. Mano. Eu gosto de deixar muito ou de menos. Isso é foco, cara. É? Isso é foco. Mas eu gosto de ouvir música, assim. Eu gosto de botar o... Putz, eu adoro. Música faz bem. Música não pode, inclusive em corridas olímpicas e tudo mais, porque é considerado doping, né? Você está brincando? Não estou. Não sabia disso. Provas de corrida, provas profissionais, não pode. Olha só, cara. Tanto que você nunca viu maratonista... É verdade. ...queniano de fone. E, cara, você sabe... Eu estou lembrando de um estudo aqui que mostrou... Sabe quando você ouve uma música que te empolga, que você até arrepia? É o aço. Você dá uma viajante, tipo assim... Sei lá, por algum motivo aquela música te dá... Eles viram que esse arrepio é causado por um pico de dopamina. Acredito. Música é... Cara... Realmente pode ser que seja um mecanismo quase que de doping, né? Sim, sim. Pode pesquisar. Cara, mas que fascinante, cara. Mas é. Música é algo alucinante. Tem música que eu gosto tanto que hoje eu estou ouvindo a música ignorando o vocal só ouvindo o instrumental, porque para mim já virou outra música. Olha que doideira. É, legal. Inclusive na hora de correr. Você fala, caraca. Pô, mas não sabia dessa da corrida. Pois é. Pois é. Tem correr in natura, né? Tipo, ouvindo nada. Pesquisar aqui para ver se... Caramba. Mas aí qual que é a loja? Tipo assim, ah, vai que tem um atleta que tem uma playlist. Um atleta que tem uma playlist muito boa. E aí ele corre para caralho. Tipo, ah, é um cara que nem corre muito, mas a playlist dele é tão boa que ele ganhou em primeiro. Fala assim, cara, que playlist é essa que ele está usando? Pô, que interessante, hein? Fiquei até curioso para saber que música que essa galera usa e sente que... E realmente, né? Acho que cada um tem sua playlist, né? Aqui, ó. É no ciclismo. Por que ouvir música durante uma competição de ciclismo é considerado doping? Aí tem que ler. Caramba. Ah, é só no ciclismo? É. Ah, mas poderia valer para maratona, por exemplo. Sim, sim. Eu acho. Então, você vê que música muda... Cara, voltando a falar do ambiente, música é uma das maiores influências do seu ambiente, na minha opinião. É o som, né? O som... E a música te envolve tanto que você, dependendo da música que está ouvindo, acredito eu, que você, assim como a propaganda, aquilo vai... É, depende do histórico que você tem com a música, né? Então, por exemplo, se eu botar um estilo de música que você odeia, ela vai ter uma... Sim, 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 sim. Um efeito diferente se você amar a música, né? Eu não sei se existe um padrão de música que vai ser estimulante para todo mundo. Os atletas precisam se concentrar e aprender a treinar sem estímulos. Por isso, a música é proibida durante essas provas. Que interessante, hein? É uma exigência de... A música pode causar dissociação, aumento de vigor, sincronização e melhorar o estado de flow. Caraca! Você não pode chegar... Realmente pode. Você não pode chegar no estado de flow por causa da música. Tem que ser por causa da sua condição física. Que interessante, cara. É. Irado, né, meu irmão? É. Legal, mas eles poderiam também tratar a música como parte da competição, igual o carro é na Fórmula 1, né? O cara fala, velho, eu desenvolvi uma música aqui que é muito boa para me focar. Igual o carro tem um motor melhor para correr na Fórmula 1, a pessoa pode ter uma música, se bem que fica bem complicado controlar isso, né? Mas... Vou ler mais a respeito disso, inclusive. Interessante, nunca tinha ouvido isso, cara. Vou até ler também. Isso aí merece um post. Merece um post. Merece um post. Gostei. É. Música, como dó. O ser humano é um universo infinito, apesar de sermos finitos. Sim. Estou naquela onda de você pensa assim, não te julgo não, está tranquilo. É. Porque eu não sei qual é a história do cara, meu irmão. Claro, claro. Perfeito. Não sei qual é a ótica do cara. A gente tem que treinar mais tolerância na sociedade que a gente vive, né, cara? Ainda mais para trabalhar aqui no podcast. É. Com certeza. Você pode ter crenças totalmente diferentes das minhas, mas o seu conteúdo que me interessa vale muito a pena. E se eu te julgar, não vai sair conteúdo. Vai virar um debate. Claro que às vezes eu debato. Quando é um assunto luta, acho o fulano melhor. Ah, não, irmão. Para mim, fulano é melhor. É uma resenha. Quando é um conteúdo específico de um profissional, eu tenho que ouvir e assimilar. Assimilar, exatamente. Mas tem conteúdos que são mais complicados. Por exemplo, história. História é foda, porque história tem inúmeros vieses. O que eu faço? Eu recebo um historiador com viés, um com o outro, outro com o outro, briguem. A audiência que decida em qual, falando de história de luta, em qual dos historiadores eles vão. Mas uma coisa é imprescindível. Traga a fonte. Se a sua fonte for a sua própria obra, para mim não serve de nada. É ou não é? É, com certeza. Com certeza. Um país mais... Pô, quem me dera todo mundo pensasse assim, né, Alexandre? Porra, mas a gente vai... Viver no mundo melhor, né? A gente vai fazendo... Pô, vamos deixar a dica para o pessoal. Sempre procure as fontes. Isso aí. Seja mais tolerante. Faça pausas. Isso aí. Se cuide. Monitora o sono. Pratique esporte. Fazer um resumo. Pedir para o Maia fazer um resumo. Apague as luzes depois das 18h. Apague as luzes. Pedir para o Maia fazer um resumo desse episódio e trazer os key points. Isso. Para a pessoa melhorar. Irmão, mais uma vez... Deixando, prazer, cara. Prazer gigante de receber. Prazer, obrigado. Cara, sempre que precisar. Tuas ordens. Moro aqui perto, né? E vamos fazer com aquele... Me recomenda aquele... Aquela pessoa que você... O Ronald. Pô, o Ronald. Passa o contato dele. Passo. Me manda um WhatsApp lá. Vai ser interessante. Pô, o Ronald é muito legal conversar com ele, cara. Gente boa pra caramba. Maneiro. E essa parte de culturas, valor. Ele é psicólogo. Pô, que irado. Então, assim, ele vai trazer esse aspecto social. Vai ser uma discussão legal pra trazer pra cá, cara. Muito bom. Social, valor, crença, motivação. Muito bom. Muito legal. Personalidade. Ele sabe muito de personalidade. Ah, isso é interessante, cara. Uma grande referência mundial naquelas classificações de personalidade. Sim. Neuroticidade. Introversão, extroversão. Aqueles big five da personalidade. Pô, isso é interessante, cara. Ele sabe pra caramba disso, cara. É muito legal conversar com ele. Pô, esse cara pode fazer uma palestra de gestão de pessoas. Com certeza. Porque essa parte das personalidades, elas facilitam muito pra você fazer uma teoria situacional de liderança. Tem gente que lidera da mesma forma com todo mundo. Tende a não dar certo e causa uma seleção natural. Sim. Quando você consegue fazer de acordo com a pessoa, você consegue abranger muito mais pessoas a seu favor. É. A disposição do êxito. Ele é bem acessível. Ele mora aqui. Ele viaja muito, mas em alguns momentos ele tá aqui. Pô, vamos fazer. E ele chega e vai poder contribuir com vocês. Beleza. Isso é bem legal. E o que eu precisar poder ajudar, cara, pode contar comigo. Pô, meu irmão, você sempre ajuda, cara. É um prazer. Prazer é meu te receber. Andrei Maier, neurocientista, mais uma vez no ConnectCast, galera. Valeu, pessoal. Obrigado. Abração. Obrigado. 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 Obrigado.